e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a do 166ª reunião plenária da 16ª legislatura, do 122ª reunião plenária ordinária da 16ª legislatura, 58ª reunião plenária da 3ª sessão legislativa, 50ª reunião plenária ordinária da 3ª sessão legislativa. Comunicações e convite, em número de 7, Proposições, em número de 12, Comunicação ao plenário, em votação, processo interno número 100, 2015, de autoria do vereador Eduardo Peliccioli, solicita diárias para viagem à Cruz Alta no dia 30 de julho de 2015. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, se manifeste. Aprovado. Em votação, processo interno número 102, 2015, de autoria do vereador Pedro Danelli, requer autorização para viagem a Porto Alegre no dia 3 de agosto de 2015. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, se manifeste. Aprovado. Passamos ao orador do grande expediente, vereadora Cláudia Furlaneto. Boa tarde, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, internet, agora ao vivo. Dizer que inicio a minha fala com o agradecimento ao vereador Alberi Grando, que, gentilmente, permutou esse espaço de grande expediente, visto o tema que vamos tratar. Um tema que temos tratado, colegas vereadores, de forma exaustiva na nossa cidade. Um tema que, apesar da crise que tanto se fala nessa tribuna, estamos tendo a oportunidade de discutir, pela primeira vez, um plano nacional de educação, um plano estadual de educação e o plano municipal. Eu e alguns vereadores fizemos parte desse processo de construção, mas a maioria dos colegas não tiveram essa oportunidade. Então, eu venho, nesse momento de grande expediente, trazer aos colegas vereadores um pouquinho o que é esse tal plano nacional, o que é o estadual, e o porquê do nosso trabalho exaustivo no municipal. Então, o tema tratado hoje é o plano nacional de educação. Eu, você e todos pela educação. Estado e municípios. Pacto pela educação. Todos nós, colegas vereadores, que pese não sejamos todos da área da educação, mas todos nós acreditamos, sim, que a educação é o único caminho para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir avançar em direitos e cidadanias. Um a zero. Perdi. Estou perdendo. Já liguei. Já liguei. Não está andando. Passa para mim, faz favor. Isso aí. Principais metas, então. O que é isso? O governo federal, então, se preocupa em atender a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, educação especial, educação em tempo integral, educação de jovens e adultos, educação profissional. Vejam, colegas, então, está aí toda a gama de pessoas, de público para a nossa, a educação. Pode passar. Então, foi instituída a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014 e 2024. Está aí a importância, colegas, de trabalharmos muito, de trabalharmos muito com a comunidade no sentido de que são dez anos. Não é para o ano que vem, não é para que dois anos, muito menos para essa ou aquela legislatura. são para dez anos. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstos no Plano Nacional de Educação no prazo de um ano contado da publicação desta lei. Então, ainda o ano passado, quando foi aprovada a lei, se iniciou, no final do ano passado, a construção do nosso plano, as primeiras tratativas de construção do nosso plano municipal de educação. Pode passar, por favor. E aí são as 20 metas. Eu não vou me deter aqui, colegas vereadores, em falar cada uma delas. Até porque, nessa caminhada toda, nós percebemos o quão importantes são as pessoas envolvidas nesse processo. O quão importantes são as palavras dos professores, que são aqueles que estão lá em sala de aula, que são aqueles que dividem conosco a educação dos nossos filhos. Então, 20 metas que vão universalizar a educação em todos os seus tempos e ampliar progressivamente o investimento público na educação. Enfim, é uma gama enorme de metas, mas que todas perfeitamente alcançáveis, se nós, a União, o Estado e o município, trabalharmos juntos. Então, iniciou-se aí o plano municipal de educação de Passo Fundo. O vereador Padre Vilso, sei que é um vereador comigo também, que acompanha muito essa questão do plano de educação. O vereador Alex, alguns vereadores, estiveram participando desse processo importante. E aí tem algumas regras a seguir, algumas orientações dadas pelo plano nacional. que eu vou deixar, então, agora a palavra para o professor Eduardo, professor do CMP, que vai nos explicar um pouquinho o que foi a elaboração deste plano. Para falarmos um pouquinho do PME, eu gostaria, inicialmente, de começar a fazer um resgate histórico desses dez meses enquanto processo de construção do plano municipal de educação. Há dez meses, começamos nos reunindo entre entidades, mais de 30 entidades aqui de Passo Fundo, se reuniram e começaram a construção desse plano, sobre a organização da Secretaria Municipal de Educação. A partir daí, nós conseguimos dividir o plano nacional de educação, que está dividido em 20 metas, separamos eles em câmaras temáticas, e cada grupo e cada entidade se ateve às suas peculiaridades. Nós, do CMP, nós nos detivemos à educação infantil, nos detivemos também ao ensino fundamental e à garantia da qualidade dos trabalhadores em educação. Dessa forma, fomos construindo, através de exaustivas reuniões, até que chegamos em dois momentos muito importantes, que foram as plenárias, onde de lá se votou o documento final, ou o que se pensava, pelo menos, ser o documento final do plano municipal de educação. E esse documento foi entregue ao Executivo para a sua apreciação, mais precisamente, para a Procuradoria do Município fazer as suas observações. Entretanto, ao retornar esse documento à Câmara de Vereadores, percebemos que aconteceram diversas alterações, mais de 30 alterações no teor, naquilo que havíamos combinado nas assembleias e que, diga-se de passagem, foi um processo democrático, o Executivo alterou várias questões. E essas alterações vêm, de fato, de encontro às necessidades, principalmente da educação, de qualidade e da garantia dos direitos dos professores. Por isso, o CMP se empenhou também em acompanhar esse segundo momento de construção do plano municipal, que foram reuniões sistemáticas com as comissões aqui da Câmara de Vereadores para que pudéssemos, de alguma forma tranquila, tirar um novo documento, mas que, ao mesmo tempo, garantisse quase na sua íntegra aquilo que foi combinado no momento democrático e foram as assembleias que foram às plenárias. Feito isso, e após três reuniões, onde, diga-se de passagem, o CMP também participou, e, além de ter participado desde o seu início, desde os dez meses anteriores, também se preocupou em participar desses três momentos de discussão, além de, é claro, ter participado da grande audiência pública, da histórica audiência pública, onde foram trazidos alguns temas importantes com relação ao plano municipal de educação. É muito importante que todos os senhores entendam que o plano municipal de educação não se atém apenas a um quesito ou apenas uma discussão. Ele engloba toda a educação do município de Passo Fundo, seja ela educação pública, seja ela educação privada. Por isso, a importância desse documento. Por isso que algumas discussões que foram centralizadas e polarizadas, elas não podem ser o mote principal dessa discussão que nós vamos encerrar agora no dia 19 de agosto. Precisamos ter a consciência, e o CMP está atento com relação a isso, que esse documento vai reger os próximos dez anos da educação aqui no município de Passo Fundo. E nós temos questões importantíssimas com relação à qualidade das escolas, a qualidade do conteúdo, a qualidade das condições para os trabalhadores em educação. Por isso que nós, do CMP, pedimos a todos os senhores vereadores que façam essa reflexão da importância desse documento e da importância de se manter aquele texto que foi tirado das reuniões plenárias, que foi um momento democrático onde todos puderam ter a sua participação, puderam dar a sua opinião. É desnecessário dizer da importância desse documento para os professores municipais. Estamos ali, sim, garantindo algumas questões que há anos temos insistido com o Executivo Municipal. E agora, através de uma lei, vamos poder garantir. Há exemplo, o piso nacional dos professores, a garantia da hora-atividade, a garantia de promoções para mestrado e doutorado e tantas outras questões. Também é desnecessário dizer da importância desse documento para a educação e para a sociedade passofundense. Hoje, Passofundo, após o dia 19 de agosto, vai poder dizer que construiu, de fato, um documento democrático onde ele consegue garantir, talvez não todas as necessidades que temos hoje em termos de educação, mas conseguiu, sim, garantir e ter alguns avanços através de uma lei para que caminhemos em passos largos para uma educação de qualidade aqui no município de Passofundo. Isso aí. Com a fala do professor Eduardo, então, clarei um pouco o que nós trabalhamos. E dizer também aqui, registrar, que esses tantos meses aí, eles foram capitaneados pela Secretaria Municipal de Educação, o vereador Alex, com a professora Nalu, que sempre coordenando os trabalhos, também de forma democrática, séria e responsável. E isso a gente tem que registrar aqui. também temos que registrar que foi obedecido todos os critérios para que pudessem elaborarmos o nosso plano de educação, bem como a garantia de que as conferências tiveram, sim, a validação de todas as pessoas que lá participaram. Vereadora Alberi, diversas organizações, Comissão de Direitos Humanos, eu não posso citar aqui que são diversas, sindicatos, mas, principalmente, os professores. E por isso que eu venho fazer esse apelo a vocês, colegas vereadores, no sentido de que nós não estamos aqui discutindo algo por sermos da situação ou da oposição. O vereador Alex falava muito bem, em uma das suas intervenções, de que não podemos fazer do Plano Municipal de Educação um espaço de discussão, de oposição ou situação. Isso vai muito além, vai muito além. E aí, colegas vereadores, preciso trazer aos senhores também um tema importante, que, em audiência pública, aqui tratamos, e que viemos de pouco em pouco discutindo. Mas eu vou pedir para o Miquéias seguir passando para mim os slides. Pode passar, Miquéias. E mostrar um pouquinho do processo democrático da conferência que fizemos aqui, através da Secretaria Municipal de Educação e todos os seus parceiros, aquele grupo de mais de 30 entidades que o professor Eduardo se referiu. Tivemos, então, uma audiência pública aqui na Câmara, a qual me preocupou um pouco, porque na audiência houve uma polarização muito forte entre dois grupos, grupo de LGBT e grupo de religiosos. E, na verdade, o Plano Municipal de Educação é muito maior do que isso. Ele é um plano que tem que garantir, sim, a cidadania e o direito de educação a todas as pessoas. Pode passar? Reunião com a SEBS foram três. Tivemos, então, aí a presença também da promotora Ana Cristina Sirni. Tivemos aí a presença de toda a comissão que elaborou o plano e que tirou as demandas. As demandas foram tiradas na conferência como norte para a elaboração do plano. E aí chegamos no tema polêmico que se tratava aqui nesta casa. Como todo tema polêmico e temas que eu não conheço muito, eu procuro me informar, procuro conversar com as pessoas, procuro pessoas líderes e que conheçam para poder me orientar de que forma me posicionar nessa tribuna e de que forma poder passar para os senhores vereadores o que, de fato, acontece. A questão do gênero e a sexualidade na escola foi palco de um grande engano, no meu ponto de vista, vereadora Beri, quando se falava em ideologia de gênero. Em nenhum momento o plano municipal, em nenhuma das suas páginas, vereadora Alex, trata da questão da ideologia de gênero. Até porque ideologia, cada um tem a sua. E nós temos aqui, sim, a ideologia, a ideia e o desejo de ter uma sociedade justa e igualitária. Foi passado aqui também questões referentes a que os alunos iriam aprender sobre sexualidade, que os professores teriam a carga e a responsabilidade de dizer para os alunos se eles seriam homens ou mulheres. Me assustou essa fala. E procurei, então, algumas pessoas importantes para nos clarear um pouquinho essa questão de gênero na escola. Temos que perpassar tudo o que a gente escuta aqui de forma vazia ou baseado em algum fundamento religioso. Eu gostaria, Micael, que você colocasse, então, a primeira fala, que é a fala da professora Sueli Froze. Da Sueli, nós chamamos ela de professora, porque a Sueli é uma socióloga, uma filósofa, e ela é da Escola de Pais do Brasil. Vejam bem, falamos muito aqui nas famílias, em que precisamos garantir as famílias. E a professora, e a Sueli, então, é da Escola de Pais, uma instituição muito antiga e que trabalha, e que deveriam ser os primeiros a estar levantando essa problemática, se fosse o caso. Então, gostaria que os colegas pudessem prestar atenção. Olá, Sueli. Olá, tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Então, a gente está aqui trabalhando firmemente para elaborar o nosso plano municipal de educação. E tu, como é uma pessoa importante nesse meio, em função da Escola de Pais do Brasil, eu gostaria muito que tu pudesse nos contar, contar para quem nos assiste, o que é a Escola de Pais? Quem é essa entidade que tu bem se representa? Então, a Escola de Pais do Brasil já tem quase 60 anos, e ela é uma entidade que estuda a criança e o adolescente com o intuito de conversar com professores. Então, as pessoas que estudam na Escola de Pais do Brasil, que se capacitam para trabalhar dentro das escolas com pais e com educadores, elas são, na verdade, mediadoras de discussões. Então, nós levantamos discussões. Nós trabalhamos, nós somos a única entidade que trabalha durante 10 semanas, durante uma hora e meia por semana, dentro de uma escola. Então, não existe entidade que conhece tão bem pais e escola como a Escola de Pais do Brasil. E famílias? E famílias, exatamente. Por causa da confusão, sabe? Na década de 60, os casais de São Paulo já começaram a perceber o quanto estava tudo mudando. Aí, elas trouxeram da França a Escola de Pais do Brasil. E, desde ali, eles têm um conselho de educadores que é formado pelos maiores nomes da psicopedagogia, da psicologia, da psicanálise, da pedagogia. Os maiores nomes ligados à educação de crianças e adolescentes fazem parte do conselho de educadores. E esse conselho de educadores organiza os estudos dos quais nós participamos. Olha que bacana. E, Sueli, me diz uma coisa. Sobre a questão de gênero, tu tens acompanhado a polêmica que deu a nível nacional, estadual, se é ou não importante manter o tema sexualidade e gênero dentro das escolas com a formação dos professores. O que a escola traz? Já que também existe uma discussão em volta das famílias. Então, eu tenho uma curiosidade e gostaria que tu nos passasse também como que é esse tema, como que ele é reconhecido ou se não é reconhecido, se necessita ou não se trabalhar e que a gente possa manter aqui no plano municipal. Porque não há nada que diga que não pode. Eu entendo que a gente precisa, sim, ampliar as possibilidades para os nossos educadores. Mas eu gostaria que tu falasse. Pois é. Nós da escola de paz do Brasil nós temos convicção de que a criança tem sexualidade desde que ela nasce. Ela tem sexualidade e ela manifesta a sexualidade. A criança e o adolescente são seres desejantes. A escola de paz sempre reconheceu isso. E a escola de paz cresceu também com esta evolução, com esta mudança de concepções. Hoje a escola de paz do Brasil, ela trabalha com a diversidade de famílias também. Olha que legal. Nós tivemos um congresso todo, foi um congresso enorme, onde tinha mais de duas mil pessoas sobre construção e reconstrução da família. Então, é um tema que nós reconhecemos como importante nas nossas conversas hoje. todas as famílias devem ser reconhecidas como famílias. Onde existem pessoas que se cuidam, nós denominamos família. E nós acreditamos também que criança e adolescente tendo uma sexualidade, ela deve ser reconhecida. Uma criança e um adolescente entram para a escola de forma inteira. Ela não deixa a sua sexualidade em casa. nós acreditamos também que a família deve ser quem conversa sobre sexualidade com a criança. É a família. Só que a escola ela tem um papel importantíssimo porque é na escola que a criança se socializa. E é para lá que ela leva todas as suas manifestações. Não é? Sim. Então, uma escola que não sabe receber uma criança com sua sexualidade, com todas as suas outras dimensões, porque uma pessoa tem muitas dimensões. Então, uma escola tem que ter capacidade, tem que ter profissionais capacitados para receber essa criança e ter um olhar para cada uma, ter um olhar para cada uma e deve reconhecer quando uma criança está sofrendo, quando uma criança tem alguma dúvida, quando uma criança está sofrendo bullying, enquanto uma criança está sofrendo violência. Isso está muito presente no nosso dia a dia. Então, eu não compreendo uma discussão que fala que trabalhar gênero dentro de uma sala de aula seja ensinar as crianças a serem homossexuais. Isto é uma falácia que não tem tamanho. Por quê? Porque gênero é uma categoria ampla demais. Quando se fala em gênero, a gente fala em contracepção, a gente fala em gestação, a gente fala em homossexualidade também, a gente fala porque a criança tem conflitos de gênero, sim, e ela manifesta esses conflitos. Quem dentro da escola existe para conversar com ela? Os professores. Os professores, eles são pessoas inteligentes que estudaram, que têm, porque eles fizeram uma licenciatura em pedagogia, não é? Pressupõe-se que uma faculdade de pedagogia dê uma boa formação para os professores, negar, negar, colocar num texto que a escola orienta para gênero é negar a inteligência dos professores, não é? É negar a inteligência dos professores, porque os nossos filhos, eles não devem, sabe, o que se fez até agora com relação à sexualidade é vigiar a sexualidade. Nós não formamos pessoas que pensam a sua sexualidade, que têm liberdade de escola. Infelizmente, eu tive que parar aqui, mas a professora Asfelie dá uma aula para nós de que, de fato, o espaço escolar é um espaço importante. E eu preciso mostrar para os colegas o vídeo do doutor Dalmiro, nosso juiz de direito que trabalha com a criança e adolescente, também o questionava em relação a isso. Doutor Dalmir, eu gostaria que o senhor esclarecesse a questão de gênero. Na verdade, essa é uma questão que tem preocupado muito, inclusive, o Poder Judiciário, em razão de algumas condutas e alguns atos de desrespeito e de violação de direitos de pessoas em razão da questão do gênero, de uma forma ampla, seja ela do gênero feminino, masculino, mas também, eventualmente, a questão dos transexuais, homossexuais, quer dizer, o gênero é uma coisa que transpassa várias questões e que tem gerado, sim, problemas de violência e de violação de direitos. Então, isso é uma matéria que tem preocupado muito o Poder Judiciário e que deve ser também tratado dentro da educação formal, dentro das escolas. Certo. Existe uma questão que as pessoas, muitas vezes, estão confundindo a questão de gênero com a questão de sexualidade. Não, na verdade, não há que se fazer essa confusão. A questão do gênero, do masculino, do feminino e da orientação sexual são questões que envolvem a identificação da pessoa com um determinado gênero, não especificamente da prática sexual, mas da identificação pessoal de cada pessoa com um gênero específico, que, culturalmente, a gente estabelece o homem, o que é o masculino, o que é o feminino, o que é o homossexualismo, o que é o heterossexualismo. São categorias culturais em que as pessoas fazem identificações pessoais, mas não com as práticas sexuais, propriamente dita, isso não tem relação especificamente com o gênero. Certo. E em que contribuiria, então, a questão de gênero estando dentro do programa municipal de educação? Na verdade, essa é uma questão que deve ser debatida e deve ser discutida como uma forma pedagógica dos cidadãos poderem compreender o fenômeno social, o fenômeno existente, possam pensar, refletir sobre do que se trata a questão do gênero, a fim de tratar com a questão das diferenças. É muito importante que dentro da escola as crianças, os professores, consigam dentro do aprendizado e do ensino trabalhar com as diferenças, com aquilo que é diferente. Nós temos que conseguir compreender o fenômeno da diferença, entender o fenômeno da diferença para poder tratar de forma adequada essas questões. Isso aí, obrigado. Tenho aqui uma outra fala que não vou conseguir dar tempo de mostrar para os colegas, que é do professor Márcio Tasqueto, que é da vice-coordenador de extensão da Universidade de Passo Fundo, vereador Alex, onde ele trata muito claramente e nos orienta também a que possamos sim, quando formos discutir aqui nessa tribuna o plano municipal de educação, que nós possamos garantir sim o olhar desses professores, a formação, porque, colegas vereadores, em nenhum momento do plano, quem lê o plano sabe, tem lá que os alunos vão aprender alguma coisa sobre isso ou aquilo. Tem lá sim que os professores vão estar preparados, vereador Hernani Leime, para conversar e reconhecer todas as crianças e poder sim tratar essa criança da forma como que ela necessita. Então, nós não podemos minimizar a questão do gênero, da sexualidade, há simplesmente uma população LGBT que é terrivelmente discriminada na nossa sociedade, terrivelmente, que é uma população de pessoas com direitos como os nossos, que não escolheram, porque não é opção e não pode se falar aqui em opção, mas que tem o amor como a premissa maior. Então, nós não podemos polarizar isso no plano municipal de educação. Nós precisamos estar atentos, colegas vereadores, que as nossas crianças em sala de aula, elas nos trazem, e eu como educadora posso dizer isso, as mais diversas vivências. Nós estamos agora no Ministério Público, na promotoria, onde estamos discutindo o plano municipal de enfrentamento à ofensa sexual a crianças e adolescentes. E essa ofensa acontece porque não existe uma equipe preparada, aquela equipe que fica com essa criança, talvez mais parte do tempo do que os próprios pais, que é a própria família, não sabe reconhecer. Não sabe reconhecer isso. Então, o nosso apelo aqui, e nós tivemos vários embates em relação ao projeto de lei que o Executivo mandou, em relação às propostas que foram trabalhadas na conferência e aprovadas e que eu entendo que são legitimadas. Entretanto, isso já foi superado, acredito nisso, o vereador Alex que esteve presente conosco, foi superado já no momento em que conseguimos balizar algumas questões do Executivo que compreendemos que sim, de fato, se não mudássemos, ficaria inconstitucional. Compreendemos, sim, que outras questões não caberiam, levantadas lá na conferência, não caberiam ao poder público. O vereador Sidney esteve participando desses momentos também. Então, isso passou. a questão, vereador Alex, do situação ou oposição de defender governo ou não defender é passado. Nós precisamos agora, quando votar o plano, votar o plano com um olhar para as nossas crianças. Um olhar, vereador João Pedro, o senhor que é envolvido com essa questão também, para o futuro das nossas crianças. São 10 anos. São 10 anos. Para uma criança, 10 anos é muito tempo, porque vai à fase, deixou de ser criança. deixou de ser criança. Então, o meu grande expediente, colegas, vem mais no sentido de poder passar para os colegas que não tiveram oportunidades de estar nas discussões, esse tema tão importante. E também solicitar aos colegas e me colocar à disposição, assim como a SEBS, Comissão Especial de Direitos Humanos, se tem alguma dúvida, se precisa de alguma orientação, enfim, quem sou eu para orientar, mas, pelo menos, poder comentar e socializar com os colegas o processo todo de formação, que foi um processo árduo e que foi um processo legítimo. Muito obrigada, colegas vereadores. Obrigado, vereadora. Por um lapso, eu acabei esquecendo de colocar em votação a dispensa de leitura da ata. Então, está colocada em votação a dispensa de leitura da ata e está em votação a discussão da ata. Obrigado, vereadora. Passamos à comunicação de líderes. Primeiro, partido inscrito, partido do PT, fará o uso da tribuna, o vereador Isamara Oliveira. Sr. Presidente, quero também aqui cumprimentar a vereadora Cláudia e também o seu grande expediente, porque sempre quando se fala em educação, quando se age sobre educação, essa matéria é, quem sabe, a primeira entre todas. infelizmente, nós não temos visto a ação do município com relação à educação, principalmente à educação infantil. Mas nós queremos, já de pronto, tratar de um assunto que hoje está em pauta na cidade. É a presença da caravana dos representantes das categorias estaduais. É da Polícia Civil, é dos CPERS, professores, dos policiais militares, da saúde, enfim, ali na Praça da Mãe, na Avenida Brasil, nesse instante, está acontecendo um ato público, Édia, onde a população está vendo a manifestação dos trabalhadores do Estado, dos servidores públicos do Estado, que vão passar quatro anos se manifestando e certamente as greves virão em seguida a partir do dia 18, quando haverá um grande ato às 13 horas lá em Porto Alegre. Nós estamos muito preocupados como vereador dessa Casa com relação ao futuro do Rio Grande, porque este governo quer estar desde o primeiro dia que assumiu, só tem reclamado e jogado as culpas das contas e dos problemas para as costas do governo anterior. Porém, o Partido dos Trabalhadores esteve só oito anos como governo nesse Estado. Os demais quarenta e tantos anos não foram, esse Estado não foi governado pelo PT. Então, vejam que as dívidas e os problemas quem criou não foi o Partido dos Trabalhadores, pelo contrário, basta nós olharmos as contas. Tanto que o dinheiro das contas do Rio Grande do Sul estão bloqueados pelo governo federal por não pagamento, por calote. agora eu pergunto, quem é que assinou este contrato que permitia ao governo federal ir lá na conta e bloquear? Pois foi Antônio Brito e Fernando Henrique Cardoso lá na década de 90. Então, fizeram e aconteceram, deixaram o Estado as céfalas e agora está aí. Os trabalhadores pagando a conta como sempre aconteceu em todos os governos do MDB, quem pagou a conta foram os servidores públicos e vai continuar assim pelos quatro anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PMDB. Fará o uso da tribuna o vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero em nome do PMDB parabenizá-lo pelo seu grande expediente e falar e discutir de um tema que já está sendo discutido nesta casa, que é o plano municipal de educação para os próximos dez anos, amplamente discutido pelas instituições organizadas da nossa cidade, executivo, legislativo, sindicatos, enfim, todas as associações ligadas à educação e também aquelas próximas à educação. Tenho certeza que esta casa também abre um debate com a comunidade para que nós possamos fazer, copilar aquilo que é de melhor discutido com a comunidade para a questão do plano municipal de educação para os próximos dez anos. Tenho certeza disso. por outro lado, senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores fala primeiro, nós falamos por segundo, mas isso é questão de regimento interno, não é questão que eu venha depois aqui dar o contraponto com o vereador Zamar Oliveira. Mas quero dizer aqui o seguinte, que o governo do Estado está fazendo um esforço muito grande e fazendo um impacto com os gaúchos e olhando para a frente. Mas, por outro lado, nós temos um governo federal de que o Rio Grande não é uma ilha, não vive isolado do governo federal. E de que o governo federal em novembro do ano passado, aprovado pela Câmara Federal, a renegociação da dívida com os Estados. Não aconteceu. jogaram para o ano de 2016. Portanto, no passado, houve o governo dos trabalhadores administrando o Estado e lá o governo dos trabalhadores administrando o governo federal. Tiveram chances, e muito grandes, de tirar do atoleiro o Rio Grande. Mas não se esforçaram para isso, infelizmente. O Brasil está como está, como todos os brasileiros estão olhando e estão vendo. Então, portanto, quando subo aqui nessa tribuna, eu tenho uma grande responsabilidade de passar para a comunidade aquilo que é real. Portanto, os governos que passaram no Rio Grande fizeram, mas não fizeram gestão. E o governo federal arrecadando o pacto federativo que todos pedem e não houve até hoje. Os municípios pagam a conta, os Estados pagam a conta, e o governo federal faz uma má gestão dos recursos que levam dos municípios. É uma pena. Diz que gasta 15% do PIB em educação, com a parte educadora, mas está aí os universitários ontem à noite fazendo bloqueio nas estradas para que volte a questão do FIES, para que os nossos jovens, os nossos adolescentes possam fazer o grau superior financiado pelo FIES. Então, portanto... Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PDT. Fará o uso o vereador Alberi Grandos. Apresado, presidente, mais vereadores, quero agradecer ao nosso líder, Sidney Avel, por ter me cedido esse espaço. É claro que o assunto, como diz o Isamar, é esse grupo que está aqui em Passundo hoje, e tinha a oportunidade de hoje, Isamar, na Secretaria da Saúde, da Coordenadoria, tratar justamente desse assunto. Eu gostei do debate que tínhamos lá, porque ali tinha os sindicalistas de mais de um sindicato, inclusive os Sintergues também, que é o sindicato que eu faço parte dos técnicos científicos. Mas houve, inclusive, uma discussão interessante, eu, Padre Wilson, porque nem todo mundo pensa igual sobre essa situação. E, de repente, alguns esquecem que, eu já falei aqui em uma outra razão, que todo mundo tem parcela de culpa pela situação que se encontra o Estado, que se encontra a União hoje também. Então, fica muito fácil fazer o discurso contra ou a favor. E eu já amanecei várias vezes essa minha posição de que nem tudo é bonzinho, nem tudo é bandido também. Tem os bandidinhos, tem os bonzinhos, os ruinsinhos, etc. e tal. Todos temos culpa de o que aconteceu com o Brasil e com o Rio Grande do Sul. Então, esse pacto seria interessante, sim, João Pedro. Não estou defendendo aqui o governo atual, mas já fiz defesa, inclusive, do PT em situações aqui no Rio Grande do Sul. Continuo fazendo. Eu acho que nós temos que pensar um pouquinho melhor e pensar justamente no nosso Estado, no nosso Brasil, para ver se achamos uma solução. Eu acho que isso é interessante. Mas eu quero... Eu tenho a impressão que nós vamos achar uma solução, sim. Eu sou otimista, penso que onde existir boa vontade, as coisas acontecem. Eu quero cumprimentar a nossa vereadora Claudinha pela sua exposição, seu grande expediente, e cumprimentá-la não só pelo grande expediente, mas pela exposição que foi feita. Me esclareceu algumas coisas, eu prestei muita atenção. isso é importante, porque eu não vejo sentido, nesse sentido mesmo, que nós votamos aqui na Câmara de Vereadores um plano de 10 anos de educação sem ouvir as pessoas. E houve aqui em Passundes, saúdo aqui, o Eduardo, que está ali da CMP, houve uma discussão profunda com todos os atores, como se diz, para trazer aqui um plano bom de educação. E eu lembro, lá em 90, quando se discutia, e discutimos exaustivamente nas vilas, o plano municipal da saúde. E foi um bom plano, sim, senhor presidente. Então, eu tenho certeza absoluta que nós haveremos votar aqui. Paulo, haveremos votar aqui um bom plano e vai ser beneficiado todo o Passundo, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Antes de passarmos a próxima bancada, vamos colocar em votação o novo cronograma da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas para apreciação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias já entregues aos senhores vereadores durante a sessão. Então, está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Próxima bancada, a bancada do PP. Peço para a primeira secretária, vereadora Cláudia Furlaneto, assumir os trabalhos da presidência para que eu possa fazer uso da palavra. senhora presidenta, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, funcionários da Casa, senhoras e senhores presentes. Primeiramente, quero cumprimentar a vereadora Cláudia Furlaneto pelo seu grande expediente. Então, quero aqui, senhora presidenta, parabenizar a 14ª edição do dia do vizinho que aconteceu no último dia 2 de agosto no bairro Veracruz, junto à praça do módulo da Brigada Militar, organizado pelo senhor Paulo Roberto Bibiano e o senhor Idoli Girelli, o gringo do povo, e pela comissão de manutenção do módulo da Brigada Militar da pracinha ali da Veracruz. Então, fica aqui meus parabéns ao pessoal que fazem acontecer na nossa grande Veracruz. Então, fica aqui os parabéns da Câmara de Vereadores para com essa comissão e essas pessoas de bem da nossa grande Veracruz, vereador Paulo Nec. Mas, senhora presidenta, outra situação, senhores vereadores, que me preocupa, eu fui procurado essa semana pelos presidentes, jogadores e treinadores das equipes do nosso futebol amador de Passo Fundo. Então, não pude ir junto à Secretaria de Desporto ainda, vereador Paulo Nec. Mas, já vou deixar aqui o convite para a gente organizar uma comissão de vereadores e ir junto à Secretaria para pedir melhorias, porque, segundo o primeiro relato que me passaram, nem luz tem nos vestiários do Delmar Citone, principalmente, onde está faltando também vereador doutor Hernani Leimer, ambulâncias. Então, pode acontecer um incidente e não tem ambulância. A outra colocação é a falta de segurança. Então, eu peço aos nobres colegas, e tenho certeza que vou ter ajuda dos colegas, no sentido de a gente falar junto ao comandante da Brigada Militar para que possa dar segurança às pessoas que vão lá torcer pelos seus times, que gostam do esporte, que gostam do futebol. mas é uma situação que eu vou começar a ver a partir de amanhã e na semana que vem a gente vai relatar aqui. E, quanto à CPI da CODEPAS, eu acredito que na semana que vem nós começamos o nosso trabalho, não é? Nobre presidente Paulo Neck. Obrigado. Ainda em comunicação de líderes, a próxima bancada escrita, a bancada do PCdoB, vereador Alex Necker. Boa tarde, colega vereadora, colegas vereadores, todos aqueles que prestigiam nos acompanhando a sessão plenária no dia de hoje. Eu vim para tratar especificamente de dois temas. Primeiro, vereadora Cláudia, queria lhe parabenizar pelo grande expediente, porque acho que trabalha o tema do plano municipal de educação de forma bastante positiva e propositiva. É óbvio que nós teremos aqui no próximo dia 19 do 8 um grande debate em torno das mais variadas propostas que estão sendo apresentadas, mas que de forma democrática e respeitosa o faremos como espera a sociedade passo-fundêncio. Um amplo debate e que nós possamos fazer e construir o melhor plano municipal de educação para a nossa cidade. Segundo, e pediria que acrescentasse cinco minutos da liderança do PCdoB. Crescido, vereador. Segundo, eu queria tratar do tema do governo do Estado do Rio Grande do Sul. o PCdoB tem feito uma oposição ao governo Sartori, mas é uma oposição propositiva e respeitosa, com responsabilidade. Nesse sentido, quando, do anúncio de que o governador faria o parcelamento dos salários do funcionalismo, o PCdoB, através da sua direção estadual e dos seus deputados, deputado Juliano e deputada Manuela Dávila, lançou a seguinte nota e apresentou a seguinte contribuição ao governador. Primeiramente, que o Banrisul disponibilizasse linhas de crédito sem juros para os servidores públicos que tiveram parte dos seus salários confiscados. O que acabou não sendo efetivado, tendo o governador pago de forma definitiva a folha de pagamento do dia de ontem. Que o Estado combata com energia e prioridade a sonegação como organização de sistemas e convocação dos concursários da Secretaria de Fazenda. Que o Estado assuma o protagonismo pela renegociação da dívida com a União com iniciativa como a judicialização da negociação, a exemplo do que foi feito pelo Rio de Janeiro. Coisa que parece que agora o governador Sartori está começando a encaminhar. Que o Estado revise as alíquotas sobre grandes heranças com progressividade do imposto cobrado sobre as grandes heranças. Que o Estado busque e dê consequências para linhas de crédito abertas durante o governo da gestão do governador Tarso Genro. Nos parece que o governo demorou muito para implementar aquilo que efetivamente mudaria a situação econômica do Estado. O questionamento judicial da dívida com a União que isso é uma herança maldita e ações que fortaleçam a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul para cobrar os impostos devidos pelos maiores sonegadores do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar. E nessa linha infelizmente aí os colegas que compõem a base do PMDB e dos demais partidos que são base aliada do governo Sartori infelizmente quem acabou pagando o pato foi os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. E estive no ato proposto pelos servidores agora à tarde dando a nossa solidariedade e defendendo a posição do nosso partido porque entendo que não é possível que aqueles que são responsáveis pelo funcionamento da máquina pública sejam os primeiros a ser penalizados no momento de crise como é a crise que passa no Estado do Rio Grande do Sul. Mas reconheço também que é necessário que nós passamos desse momento de foi aquele foi aquele outro foi antes foi depois de mim mas que nós tenhamos ações concretas e penso que a nota que o PCdoB apresenta ajuda e potencializa ações que precisam ser tomadas de forma efetiva pelo governador. Mas também preciso aqui reconhecer e estive ontem em Porto Alegre colegas vereadores acompanhando o secretário de saúde do município na assinatura de um termo de adesão a um novo programa de desenvolvimento tecnológico no Estado do Rio Grande do Sul o chamado Cluster de Tecnologias para a Saúde que envolve num primeiro momento um conjunto de 44 entidades e instituições do Estado do Rio Grande do Sul em algo inovador tendo à frente a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul comandada pelo ex-prefeito branco da cidade de Rio Grande e que promete ser um passo no desenvolvimento tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul mas também um grande passo na geração de emprego e renda futuramente no Estado do Rio Grande do Sul e o nosso desafio voltei convencido disso é que nós possamos envolver as instituições da nossa cidade porque Passo Fundo é um polo regional de saúde e que tem a expertise necessária para se apresentar como uma das possíveis sedes vereador Tassi para receber investimentos oriundos desse programa desse projeto que constrói uma relação importante entre o Estado do Rio Grande do Sul e como eu já disse várias instituições de nível superior e hospitalar do nosso Estado com o governo alemão e que poderá logo mais ali à frente vereador Wilson se transformar em algo bastante interessante para a nossa região nosso papel é colocar nessa discussão a Universidade de Passo Fundo as nossas instituições de nível superior o centro de tecnologia as nossas instituições hospitalares para que Passo Fundo possa se credenciar a ser parte disso que do meu ponto de vista é a certeza do desenvolvimento e do crescimento econômico da nossa região e reafirmo vereadora Cláudia lhe dando parabéns voltando ao seu grande expediente pela explanação em especial pela explanação da professora Sueli Froze que me parece que fala um pouco daquilo que nós e um conjunto de colegas tenta expressar aqui no microfone em várias oportunidades mas que parece que falamos grego parece que não dialoga parece que não avança e me parece que a contribuição quando é externa ao nosso meio foge um pouco do debate do conjunto do parlamento talvez ela surta um efeito melhor porque ela sai um pouco talvez da disputa então me parece que essa foi uma das grandes contribuições do seu grande expediente que claro serviu para falar de um tema que infelizmente gerou uma polêmica do meu ponto de vista super valorizada e que em nada acrescenta ao debate do plano nacional de educação essa grenalização de um episódio que poderia que já está previsto obrigado vereador ainda na comunicação de leaders bancada do PSB vereador padre Wilson Liu vereador ao lhe cumprimentar já peço que me seja acrescentado cinco minutos acrescentado vereador cumprimento os demais vereadores a comunidade aqui presente também quem faz cidadania conosco sempre pela tv câmara primeira palavra vereadora cláudia quero lhe cumprimentar pelo grande expediente Walfrey Bion ele sempre dizia assim que nós não podemos perder tempo demasiadamente buscando respostas para as demandas que a humanidade vai apresentando em livros em teorias mas nós precisamos ler o rosto a alma o coração das pessoas e quando a gente traz essa discussão do plano municipal especialmente essas questões mais candentes nós precisamos cada vez mais vereador Hernani de profissionais de fato que estejam capacitados para fazer essa leitura no tete a tete tem muita criança e tem muito adolescente e jovem que chega diante do professor e da professora que talvez passe um dia e às vezes passa dias e não tem um momento tete a tete com seu pai com sua mãe o que seria o ideal se tivesse mas às vezes acontece passa dias e não tem e quando tem às vezes é um tete a tete com alguém que está alcoolizado ou com alguém que está irritado com o dia de trabalho e não consegue mais ter o carinho necessário a paz e a tranquilidade necessária para atender esta criança naquilo que ela precisa e aí a professora Sueli colocava muito bem na fala dela vereador Alex a criança leva isso para a escola e se ela encontrar ali um profissional capaz de acolher e ajudar a elaborar essa demanda isso vai ajudar significativamente e se ela não encontrar então por isso a importância de nós trabalharmos e vencermos alguns modismos então essa é a primeira observação a segunda observação nesta semana nós comemoramos comemoramos inversamente falando lembramos a memória de um ano de passamento de Eduardo Campos que é uma liderança salvo alguns algumas paixões mas ele é quase que unânime que é uma perca para a democracia é uma perca para o Brasil não foi uma perca para o Partido Socialista Brasileiro mas é uma perca para o Brasil é uma perca para a democracia e para os processos políticos que se estabelecem aqui e eu tenho dito tantas vezes e tantas vezes ele veio despontando como alguém que tem as condições de construir consensos em torno de projetos maiores do que as bandeiras políticas partidárias que elas são importantes são um espaço dentro do qual todos nós nos filhamos e vamos com esta ferramenta para o embate então ninguém de nós pode subestimar e menosprezar o partido mas Eduardo ele tinha essa capacidade de diálogo então quando nós celebramos e comemoramos esta memória também é um anúncio importante vereador vereadora Cláudia e demais vereadores para a nossa cidade o deputado federal Beto Albuquerque ele tem até o ano passado final do ano ele tinha mandato de deputado federal e aí vereador Hernani ele participou da elaboração da peça orçamentária da união e teve a sua prerrogativa também de fazer as suas emendas parlamentares e ele tem durante os anos especialmente a partir da perca do filho Pietro onde ele poderia ter sentado em cima da dor e quem sabe o vereador Hernani ter somatizado essa dor da perca ele transformou isso em elã político em elã humanizador para construir aí construir a lei Pietro que passa pelo redome todo o cadastramento para doação de medula e ele tem passado a destinar suas emendas no campo da saúde majoritariamente na segunda feira anteontem abriu a janela para cadastrar no SICOMV uma emenda de 3 milhões de reais para o hospital municipal aqui abriu a janela segunda de tarde às 6 horas da tarde já fechou de novo e aí foi importante a atenção da equipe do doutor Edson Nunes aqui junto com a direção do hospital municipal o Bollner conseguiram com sucesso cadastrar essa emenda e isso virá agora está em apreciação agora para o governo federal e a liberação e após a aprovada e definida a liberação dessa emenda de 3 milhões que é exatamente para ampliação de unidade especializada em saúde tendo em vista que a administração reconquistou o alvará sanitário de novo para o hospital municipal e vossa excelência sabe o que significa um alvará sanitário vereador Hernani e aí passou-se a trabalhar com a categoria de hospital geral de novo e aí está na sexta coordenadoria e vem o processo de ampliação assim que vencidas as questões e este recurso vem para a ampliação do que temos aí e depois o novo projeto então queremos comemorar isso com certeza porque o Beto Albuquerque vencido o prazo do mandato vereador Marcos ele poderia ter corrido atrás das suas coisas mas não o governo federal cortou essas emendas dos que não concorreram ou não foram reeleitos e ele conseguiu via judicial garantir porque ele participou como deputado da elaboração da peça orçamentária vereador Sidney e aí foi a emenda foi protocolada e foi aceita portanto ela tem que ser exigida e agora ele conseguiu via judicial então isso garantiu mais de 10 bilhões para a saúde não de emendas dele mas de outros deputados também que ou não concorreram ou não foram reeleitos e isto é importante também então quero deixar esse registro também e de outro lado finalizando nós tivemos vereadores todos nós acompanhamos o sinistro da escola Benoni Rosado e eu quero compartilhar isso nós mesmo no no dia da sessão aqui enquanto o vereador Patrick estava aqui falando e anunciando e conclamando ao mesmo tempo a sociedade para a solidariedade nós iniciamos uma tratativa com a PNAE que trabalha com material didático para ver se essa entidade que é fornecedora também do município não doaria uma parte do acervo bibliográfico que queimou então a dona Vitória e o seu Arleu Santos prontamente nos atenderam nos receberam e já foi firmado isso tratamos com o secretário municipal tratamos com o prefeito só falta definir agora a data para que esta instituição possa doar uma boa parte uma boa parcela de material que a escola vai precisar de mais uma escola sem biblioteca ela não se mantém ela não se sustenta ela dificulta muito o trabalho então as crianças estão ali num andar alugado do antigo patronato até a reforma da escola sinistrada possa ser efetivada e já vai acontecer a ampliação vereador Hernani mais três salas para que a biblioteca tenha um local especial e de fato as condições possam melhorar para que tenhamos as condições materiais e as questões humanas também para bem atender as crianças muito obrigado vereador obrigado vereador próxima bancada na comunicação de líderes bancada do PPS fará uso o vereador Hernani Leimer senhor presidente senhores vereadores comunidade aqui presente telespectadores da TV Câmara mas senhores vereadores e população aqui presente telespectadores não podemos deixar passar em branco na segunda-feira esta casa esteve aqui um grande número de vereadores junto com a plateia enchendo a totalidade dessa casa quando debatíamos na audiência pública o projeto de lei número 163 2015 onde o executivo municipal faz a doação a comercial Zafari de Passfundo em troca de uma EMEI escola de ensino de crianças na Vila Luísa e daqui sair senhor presidente convencido que realmente é o que a população quer é que esse projeto de lei se conclua por se tratar de um projeto padvilso de importância social para a nossa cidade por que social social primeiro porque 450 famílias estarão utilizando essas vagas na escola infantil onde botarão lá suas crianças para serem lá tratadas e cuidadas no período em que necessita social segundo lugar Padvilso em torno de mais 500 famílias serão beneficiadas com novas vagas de empregos com o surgimento da hipótese do novo shopping center de passo fundo então vejam senhores um projeto que vem do executivo para essa casa e realmente Padvilso é um impacto social importante um projeto em que tem um impacto de mil famílias não podemos virar as costas para um projeto dessa amplitude e aqui naquela noite fiquei tranquilamente convencido que é o desejo da população de passo fundo fazer essa pergunta passo fundo urge no que diz respeito ao aumento de vagas para escolas infantis e aumento de vagas para os funcionários de nossa cidade passo fundo precisa que esse projeto se conclua e aquela noite nós aqui tentamos fazer um esclarecimento para a comunidade de passo fundo como fizeram também alguns outros colegas acredito que em breve estaremos votando esse projeto e passo fundo necessita da aprovação era isso senhor presidente muito obrigado obrigado vereador próxima bancada na comunicação de líderes bancada do PTB fará o uso o vereador Márcio Tassi senhor presidente senhores vereadores estava pouco antes da sessão a praça da mãe preta uma manifestação vereador João Pedro vereador Nani Leme dos servidores públicos estaduais estava lá brigada polícia civil SUSEP os professores pela primeira vez eu consegui vereador Isamar ver uma união de todos os servidores estaduais isto nós devemos ao governador Sartori ele conseguiu realmente unir a categoria e eu pude ver nos olhos das pessoas que estavam lá a raiva contra esse desgoverno que nós estamos vivendo que parcelar salário eu acho que foi a pior decisão desse governo ridículo que é o governo Sartori a pior decisão do mundo aí ele parcelou para ver o que iam reagir deu um estouro tirou o dinheiro não sei de onde pagou aí não pagou a Dilma aí piorou o caldo aí entornou mais ainda agora a Dilma segurou o dinheiro agora o Rio Grande não tem dinheiro para mais nada vereador padre Wilson a pergunta que fica no ar qual é o preparo desse governo para gerenciar o estado do Rio Grande do Sul não venham chorar não tem dinheiro isso todo mundo sabia que o estado não tinha dinheiro qualquer guri de instância sabia que não tinha dinheiro no Rio Grande do Sul mas na hora de fazer propaganda política de colocar a mamãe do lado ali que quem elegeu ele foi a mãe dele ela tem parcela de culpa nisso que está acontecendo não sabe o que fazer gente é simples o que fazer vamos trabalhar vamos arremangar as mangas e vamos trabalhar vamos combater a sonegação vamos buscar dinheiro vamos parar de chorar e outra coisa é que a gente faz um apelo um pedido salário salário seu governador é uma coisa sagrada a pessoa trabalha o mês inteiro para comer para sustentar os filhos as pessoas tem compromisso funcionário público não é sem vergonha talvez que nem alguns do governo lá que não pagam conta servidor público estadual paga a conta e quer pagar a conta em dia então fica eu queria que acrescentasse os três de comunicação de vereadores concedido vereador fica aqui um apelo porque foi só o mês foi só o julho e tomou pedrado tudo que é lado e agosto e setembro e outubro e o décimo terceiro e é só o primeiro ano de governo tem mais três são quatro o que fazer nós não queremos entrar de novo em agosto do mesmo jeito vereador Padre Wilson as famílias dos servidores angustiadas sem saber se vão poder pagar o mercado se vão poder pagar o empréstimo ou não se vão ficar com uma imagem de caloteiro que o pessoal quer receber não quer saber se recebeu ou não recebeu aquela pessoa quer receber o mercadinho quer receber a padaria quer receber e eles não tem como cobrar do sartório então vai ter uma grande manifestação dia 18 em Porto Alegre uma convocação que estamos fazendo eu me considero por ter sido abrigada por muitos anos eu me considero um funcionário público estadual até hoje e não consigo me ver vereador Isamar passando por isso 27 anos eu tenho de serviço público 27 anos achei que não ia ver isso nos moldes que está chegando não adianta vir representante aqui botar culpa e governante isso eu não aceito nem aqui nem no estado nem na União eu critico muito o PT lá na União porque faz isso Fernando Henrique Fernando Henrique já passou tem que governar o Sartória ah mas o Tarso ah não tu é o governador tu foi eleito para isso tu vai ter que trabalhar prefeito aqui é a mesma coisa não adianta eu já ficar cobrando em governos anteriores vamos botar a mão na massa e um recado que eu já deixei na outra vez que tinha nessa tribuna se não sabe o que fazer se não tem competência se não tem equipe não se candidate quem quer se candidatar futuros cargos que não está sendo e a cada dia que passa é um pouco pior avisar quem quer ser prefeito quem quer ser governador ou presidente a cada dia que passa vai piorando quem quiser se prepare vereador obeligrando faça curso vá estudar monta uma equipe boa tenha ideias vereador padre Wilson surja que surgem ideias novas vamos parar com essa mesmice tirar de funcionários não pagar dívida isso aí não existe mais tem que ter neurônio tem que ter inteligência e aí para a pessoa poder escolher e votar consciente 70% do povo gaúcho escolheu situar o governador se a eleição fosse hoje não sei quantos porcento teria mesma coisa o governo federal mesma coisa o governo federal de um tempo para cá está se perdendo o que foi bom no início para um funcionário público agora está sendo uma tragédia no governo Dilma que não recebe as mesmas coisas algumas coisas que o Sartor está tirando aqui já nos tiraram lá em cima até antes que venham falar alguma coisa já vou alertar incorporação de FG nós não temos lá em cima mais os três meses de licença funcionário federal não tem então tem algumas coisas que tem uma cópia de lá lá nos tiraram aqui querem tirar e vão tirar e talvez infelizmente até chegue já alertei os funcionários públicos municipais tem que se mobilizar tem que estar unido mas principalmente isso tem que fazer na hora de escolher um candidato um pouquinho melhor que tenha um pouquinho mais de condições união agora mas principalmente união na hora de ir para uma urna votar obrigado senhor presidente obrigado vereador próxima bancada na comunicação de líderes bancada do DEM ausente próxima bancada bancada do Solidariedade fará uso o vereador Paulo Pontual cumprimentar o nosso presidente nossos vereadores a nossa vereadora que não pode se queixar que o vereador pontual aqui cumprimenta ela todos a sessão plenária eu quero dizer o seguinte aqui eu sou totalmente contrário vereador Paulo Neck João Pedro ao parcelamento dos funcionários públicos do estado sou totalmente contrário mantenho posição eu ajudei o governador Sartori a se eleger ajudei com o meu pedido de voto ajudei com a minha equipe ajudei com a minha família ajudei com meus amigos não me arrependo e não minto porque eu te digo o seguinte ele pegou um estado falido eu não sou do PMDB e não estou defendendo aqui o PMDB não estou defendendo a atitude errada que ele está tendo mas também vereadores não posso concordar com os vereadores do PT defender um governo que quebrou nosso estado deixou o estado falido sucateado e ainda vem defender não posso criticar momento que eles têm crítica ao governo do estado mas não posso concordar agora o governo federal e quero que fique bem claro a comunidade do Rio Grande do Sul certo os passofundência todas as pessoas que a atitude da presidente Dilma quando foi para fazer acordo com os times de futebol que nem eu falei semana passada certo prorrogar dívida perdoar dívida fazer negociação que isso sim é fazer política enquanto isso as contas do estado ela bloqueou para tirar o dinheiro mas os comparsa do futebol ela liberou então eu quero que o povo brasileiro que a comunidade rio-grandense analise que se amanhã ele não tiver saúde graças a Dilma se ele não tiver educação graças a Dilma se ele não tiver segurança vereadores graças a Dilma porque bloqueou o dinheiro queria os três minutos de comunicação de vereadores concedido vereador porque bloqueou o dinheiro do nosso estado se a situação do nosso estado está desse jeito nós devemos ao PT governador Tarso que quebrou esse estado agora devemos mais ainda a presidente Dilma que bloqueou as contas do estado então eu quero dizer assim que eu lamento que tem vereador que vem defendendo esse governo aqui certo então a comunidade rio-grandense e brasileira sabe a atitude enquanto a presidente Dilma vai negociar fazer negociar com os times de futebol nós não vamos ter saúde nós não vamos ter educação e nós não vamos ter segurança lamentavelmente sei que tem muitos vereadores que estão nos questionando por não estou defendendo o governador não concordo com o parcelamento do nosso funcionário público agora não posso ouvir que tem gente que deve de não ter memória se tratando do governo do PT quem quebrou o nosso estado quebrou o nosso país a corrupção posta na nossa casa na nossa empresa e na nossa vida lamentavelmente tem gente que devem ter feito uma lavagem cerebral que vem aqui defender o PT ainda nessa casa aqui lamentavelmente ó camuflaram uma camuflaram uma dívida do estado porque se fosse por que ela não vai fazer isso nos outros estados do PT ter jogo que ela não se tivesse o Tarso ela não teria feito isso isso é o nosso PT brasileiro mas graças a Deus dia 16 vereadores estão convidados toda a comunidade do Passo Fundo para participar na Praça da Mãe Preta para que nós prove mais uma vez que o Passo Fundense tem consciência e não somente em Passo Fundo a nível de Brasil que ele sabe o tipo de gente incompetente e corrupta um o governador Tarso que estava nesse governo anterior e outra o governo atual e tem vereador que vem dizer assim que nós não devemos se preocupar com o passado mas quem vem falar nessa casa aqui que nós não devemos se preocupar com o passado fazia parte do governo do estado e estava junto no governo federal da Dilma e tem cargos com o PT e esse vereador que vem defender isso aqui sabe muito bem de quem eu estou falando então por isso que ele vem dizer que não se fala no passado se fala assim para relembrar um governo que nem o governo anterior que nós tivemos um governo que deixou a situação na saúde na educação e na segurança do nosso estado na situação que se encontra hoje e nós sabemos muito bem que não é fácil alavancar um estado do jeito que estava mas claro que chorando muito menos obrigado presidente obrigado vereador encerrada a comunicação de líderes passamos a comunicação de vereadores primeiro o vereador escrito o vereador Renato Orlando Chequer do Chequinho Bancada do Solidariedade Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas vereadores boa tarde à comunidade que está em casa assistindo a comunidade que está aqui presente na sessão de hoje eu estou muito calmo sim colegas vereadores estou calmo mas ninguém fica calmo quando recebe calúnias quando distorcem as falas e que tentam parecer uma coisa que não é aquilo ali e as pessoas aqui principalmente nós que representamos a comunidade tem que ter atos de coragem quando tem que falar algo tem que falar algo para a pessoa certa não pode tirar o vereador tal para Cristo que para cima de mim vereador Sidney Ávila nunca vai acontecer isso o senhor já falhou comigo em outras sessões e novamente o senhor vem para cima de mim e o senhor está me teando para bobo só pode a última sessão aqui que o nosso juiz veio fazer a fala aqui e depois teve uma outra situação aqui que o vereador Patrick pediu para que o Marcelo naquela situação fizesse a fala também e o senhor foi até a tribuna até a parte e falou que o Marcelo não podia falar porque o o outro era uma autoridade o juiz claro que era uma autoridade mas o vereador Patrick também na classe que o Marcelo representa não chega não 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 deixa de ser uma liderança entendeu então o senhor teria que atirar aquela pedrada não em mim mas eu peço para o rapaz só mostrar o o trailer faz favor senhor presidente questão de ordem eu acho que nem precisa chamar os vereadores o regimento da casa não contempla isso vamos respeitar o regimento da casa o doutor franca é uma autoridade está no regimento da casa abrir espaço quando chega uma autoridade agora vamos vamos respeitar o regimento eu peço que seja respeitado o regimento da casa senhor presidente só questão de ordem eu queria registrar que nós consideramos o presidente do sindicato também uma autoridade que representa uma categoria de 3.920 funcionários senhor presidente obrigado mas o que o vereador Sidney Ava falou é um absurdo não tem nem fundamento que comparação é essa vereador Sidney eu concordo com a fala dos colegas vereadores mas vou dar seguimento ao regimento da casa e o próximo próximo vereador inscrito para a discussão vereador Patrick me coloca os 5 minutos de comunicação urgente do partido aonde que a minha fala ali vereador Sidney não quer que o senhor venha aqui depois fala com o regimento eu só não entendi a sua colocação ali que o senhor acabou de uma certa forma diminuindo o nosso representante Marcelo que representa ali mais de 3 mil funcionários públicos aqui na nossa prefeitura só foi essa nossa fala o que que tem que ver o senhor tem que ter coragem e falar então se fosse o caso quem pediu pro Marcelo falar representando aquela classe foi o vereador Patrick o senhor não tem coragem atirou pedra em mim o senhor suba na tribuna tenha humildade e de uma certa forma se retrate quanto isso e mais tinha deixado o senhor passar em branco também aquela fala que eu vim aqui mostrei o que o Fantástico mostrou do seu integrante do partido que o senhor defende foi o Fantástico que mostrou aquela situação do deputado Bazejo e o senhor veio aqui naquela situação e disse que eu não tinha moral porque eu estava respondendo o processo então o senhor saiba que eu pedi vários pedidos para a justiça dos meus processos e eu não tenho nenhum processo tramitando em hipóteses alguma no cartório eleitoral da casa de passo fundo então eu não tenho nada contra a sua pessoa mas o senhor deve ter contra a minha e eu não posso aceitar esse tipo de calúnia está aqui ó nenhum processo tinha lhe dado uma chance então agora o senhor vem aqui nessa tribuna tenha humildade e me peça desculpa se retrate do que o senhor mentiu aqui então por favor vai tirar outro para Cristo não o vereador tinha aqui ó mas o que que é isso pode dar risada se ele quiser só que eu aqui ninguém vai me tirar para bobo não o senhor quando eu vim falar coisa aqui tem que falar as coisas e dizer coisas para quem merece então as duas está ali provado ó e está aqui ó certificado negativa civil eleitoral vá à luta porque eu não tenho nenhum processo em encaminhamento daí o senhor me deixa eu perante uma comunidade dando um parecer negativo então eu fiquei muito triste e fico triste com essas suas atitudes então eu lhe peço um um retratamento aqui nas tribunas aqui dessas calúnias que o senhor está aí colocando sobre a minha pessoa mas por falar em calúnia eu tenho também um projeto aí que eu achei que não ia dar tanta polêmica colega vereador doutores que nós temos aqui doutor Albiri doutor Leimer eu coloquei um projeto agora sobre a água aqui no Rio de Janeiro há mais de ano em todo o estado todos os restaurantes são obrigados a fornecer água potável aos clientes achei que aqui na nossa cidade por se tratar de uma questão de humanidade de humanismo ser humano não teria problema nenhum mas certas pessoas gostam de ir lá e levar nos faces da rádio que eles colocam levar para o lado do pessoal das coisas e até o nosso próprio jornal né eu aceito crítica não tem problema mas estamos falando em água eu sei que proprietário nenhum de restaurante vai negar um copo de água para alguém vereador Rufa eu sei disso eu frequento restaurante todos os finais de semana dias de semana não tem maldade nenhuma porque o cidadão sabendo que é lei ele ficaria mais numa situação melhor não ficaria naquela situação constrangedora de pedir um copo de água sabendo que o proprietário de repente possa estar de mal lua e negar o copo de água é esse o critério não achei que ia dar tanta repercussão tanta maldade em cima disso não vai atingir financeiramente com certeza nenhum tipo de proprietário de restaurante este meu projeto minha gente porque sabemos que tem pessoas que vai no restaurante por recomendação médica não pode tomar refri não pode tomar bebida com álcool não pode tomar suco porque tem o açúcar então aquela pessoa não vai ficar inibida e pedir um copo de água potável sendo que é lei é só isso como é que pode ter gente que leva pro lado pessoal político me condenam nos comentários aí eu entro no perfil eles estão agarrados com outros políticos com outros colegas vereadores tirando foto então leva uma coisa pro lado pessoal então vamos parar com isso aí e vereador Sidney Águila se retrate aqui por favor obrigado vereador próximo vereador na comunicação de vereadores vereador Pedro Danelli ausente próximo vereador vereador Paulo Neckley bancada do PMDB meu caro presidente Marcos vereador Cláudia demais vereadores comunidade aqui presente vejo aqui o Kiko nosso amigo Machado famílias que nos acompanham pelo canal 16 primeiramente queria parabenizar a vereadora Cláudia pelo seu grande expediente eu não estava aqui no plenar mas estava no meu gabinete escutando a aula que a senhora novamente prestou à comunidade de Passos Fundo meus parabéns vereador eu não julinho parece que eu venho aqui sempre batendo a mesma tecla né mas o o grande amor que o vereador Isamar tem pelo nosso gringo governador vai além da imaginação que cada um de nós possamos ter o vereador Isamar é uma pessoa inteligente né sabe muito bem da da atual situação do estado do Rio Grande do Sul vereador Isamar eu não escutei ainda o governador Sartori dizer que o Tarso afundou o estado do Rio Grande do Sul eu ouvi ele dizer que ele recebeu um estado quebrado isso sim e todos nós colegas vereadores comunidade que está nos assistindo nós sabemos que isso aí é uma questão de décadas décadas de más gestões vereador Isamar Dalalana você ganha mil reais por mês aí você gasta mil e quatrocentos já fica um negativo de quatrocentos no mês seguinte repete a dose e aí vai e vai e vai e aconteceu infelizmente um calote quando houve a renegociação com com a União onde foi o governador Brito que fez a renegociação renegociação negociou negociou um milhão um bilhão e pouco e hoje nós devemos 50 bilhões pagando 280 milhões ao mês quer dizer são coisas que ninguém entende não dá não tem como compreender uma situação dessa vereador João Pedro eu poderia usar os cinco minutos eu queria acrescentar os cinco minutos do PMDB meu caro presidente concedido vereador então são essas coisas assim que tentam botar para fora assim para a comunidade acusando o governador Sartori como se ele fosse o culpado do que está acontecendo hoje mas vamos pensar um pouquinho gente alguém alguém gostaria de ser governador prefeito próprio empresário parcelar salário dos servidores nunca nunca mas por que foi feito o Dalar porque simplesmente hoje o Estado não está arrecadando dinheiro para pagar a folha de pagamento não tem condições de contrair empréstimo nenhum porque existe lei que tem limite para isto não tem condições de ocupar o fundo aquele fundo judicial os recursos judiciais porque a lei prevê 85% e o atual governo recebeu com 85% ou seja recebeu no limite então são coisas assim não pode contrair empréstimo não pode usar o fundo judicial vai a Brasília hoje aliás ele está mais em Brasília do que em Porto Alegre atrás buscando recursos hoje simplesmente o ministro Levi marcou audiência com ele e desapareceu deu um 71 no nosso governador que ficou para a próxima semana se encontrar com os técnicos para tratar do famoso pacto federativo que o governo do estado quer fazer com toda a sociedade do Rio Grande do Sul os senhores podem criticar o governo Sartori agora nós temos a certeza absoluta de que daqui a três anos e meio ele vai entregar esse estado em melhores condições de que recebeu da Laana isto vocês podem tomar nota e podem cobrar de nós e isso vai acontecer daqui a três anos e meio por favor seja aí então são essas coisas assim pontual quando o senhor veio até essa tribuna e falou que o governo federal prologou há 50 anos as dívidas com os clubes de futebol eu acrescento mais um senão porém há quantos países vereador Hernani a nossa presidente Dilma perdoou anestiou a dívida foram vários países que foram anestiados que não precisaram pagar uma dívida que tinha com o Brasil pagou o FMI pagou pagou certo agora hoje assistindo a RBS veio um técnico do estado ali e falou o seguinte é fácil resolver o problema não do Rio Grande do Sul porque todos os estados são iguais em pior situação anistia todos os estados passam a régua são 400 e poucos bilhões e o orçamento da União é 3 bilhões e 800 e poucos bilhões anistia zera e decreta a partir de hoje nenhum estado vai gastar um centavo além daquilo que vai arrecadar aí resolve o problema do estado dos estados e resolve o problema do país então solução existe escutei de um técnico deve ser especialista nesse caso meu caro padre Wilson e esses 400 e poucos bilhões diz que é nada no orçamento da União durante esse ano então são essas coisas assim que nós temos obrigação vereador João Pedro de trazer para a comunidade que não é a coisa está ruim está ruim mas também não podemos jogar tudo nas costas do atual governo Sartori quanto ao meu colega Tassi ele está um pouquinho mal informado ele vem aqui e mete pau no governo mas daqui 30 dias o PTB vai fazer parte da base de governo do estado do Rio Grande do Sul obrigado meu caro presidente e outra coisa antes de encerrar eu quero comunicar a vossa excelência e aos demais membros da CPI que na próxima reunião a primeira reunião vereador Patrick vereador João Pedro vereador Sidney acontecerá no início da próxima semana nós vamos convidar um horário para que todos possam estar presentes obrigado presidente obrigado vereador próximo vereador escrito na comunicação de vereadores vereador Patrick Cavalcante bancada do DEM Democratas senhor presidente demais colegas vereadores comunidade que nos prestigia colegas da imprensa faço aqui referência a um amigo do Oliforeste o Kiko que está na casa juntamente com o nosso amigo Anacleto Machado que está visitando esta casa mas quero aqui senhores vereadores inicialmente parabenizar o grande expediente da vereadora Cláudia mas quero vereadora Ariceu da Lalana trazer que tenho recebido vereador Alex no meu gabinete diversos encaminhamentos de moradores de diversos bairros da cidade quanto a coleta do lixo um passo fundo um problema que tem acho que chega em todos os gabinetes nós temos uma empresa terceirizada que realiza vereador Paulo Pontual esse serviço da coleta do lixo e os garis saem e vão recolhendo deixam tudo numa esquina e o caminhão acaba passando cinco seis sete horas depois e aí os cachorros os cães vão lá e acabam estraçalhando com o lixo fica aquele lixo jogado na rua espalhado trazendo um fedor um odor muito grande aos moradores a vizinhança que faz o seu serviço coloca o lixo separa o lixo coloca na rua só que demora para vir o caminhão recolher e isso tem trazido um problema até de saúde pública com o mau cheiro e com os bichos peçonhantes que ali acabam causando então nós estamos vereador Hernani Leime no dia de hoje fazendo um pedido de providência ao executivo que cobre que cobre da empresa a Via Norte se não me falha a memória que faz serviço que cobre dessa empresa um serviço de qualidade que não deixe isso acontecer eles nos relataram vereador Alex de que são alguns garis que saíram da empresa que não devolveram o uniforme e que faz isso vão recolhendo para pedir coisa nas casas mas Tchê é em toda cidade todo dia então nós estamos encaminhando esse pedido de providência esperamos o quanto antes esta resposta já anunciamos no pedido de providência que estaremos encaminhando também providência junto ao Ministério Público que acompanha essa situação porque é um descaso com o contribuinte é um descaso nos locais onde não há coleta seletiva em Passo Fundo nós não podemos nos calar com isso esse parlamento tem sim que se manifestar e sei vereador Leimer que isso acontece com todos os gabinetes e reclamações não é só com o meu mas eu tenho a minha caixa de e-mail entupida de tantas fotos e imagens então nós estamos fazendo um encaminhamento dando uma resposta à comunidade de Passo Fundo e esperamos o quanto antes que a CODEPAS cobre desta empresa terceirizada a Via Norte um serviço de qualidade obrigado senhor presidente obrigado vereador próximo vereador escrito na comunicação de vereadores vereador Marcos da Silva eu peço para primeira secretária vereadora Cláudia Furlaneto que assuma senhora presidenta senhores vereadores telespectadores da TV Câmara funcionários da casa senhoras e senhores presentes mas senhora presidenta o que me traz essa tribuna eu nem iria fazer o uso dos meus três minutos vereador João Pedro Nunes mas vou fazer no sentido de dizer para os colegas vereadores que muitos estão vindo a essa tribuna tentar defender o indefensável governo federal governo estadual aí eu não consigo vereador Patrick não consigo entender não consegui entender ainda nós temos um vice-presidente da república que é do PMDB temos um governador do PMDB PMDB e PT a nível nacional estão juntos entende então eu particularmente já comentei nessa tribuna e volto a comentar que o que eu vou discutir é a política local então porque fica quase que e governável o vereador João Pedro tanto para o governo federal como para o governo estadual nós termos 32 partidos vereador Rui 32 partidos onde tanto o governo federal como o governo estadual tem os partidos nanicos como são chamados o vereador Patrick que estão ali mamando mamando e mamando e mamando entende então a nossa máquina pública se a gente ir analisar está falindo cada vez mais porque a máquina pública vereador Rui vereador João Pedro vereador Hernani Leimer ela não produz nada ela só consome enquanto já foi feito comentário nessa tribuna por diversos colegas vereadores enquanto o vereador Alex não estiver uma reforma política séria e enxugar um pouco da máquina pública com esses cargos em comissão e CC's não tem solução o povo do bem o povo trabalhador vai sim continuar pagando a conta então deixo aqui deixo aqui o meu a minha fala deixar bem claro que não adianta nós estamos eu entendo perfeitamente os colegas vereadores mas nós estamos tentando defender o indefensável não tem solução se não tiver uma reforma política séria então e fico feliz pelo vereador Paulo Necli de comentar que no começo da próxima semana começa os trabalhos da CPI que vossa excelência vereador João Pedro é o relator eu como vice-presidente quero deixar bem claro para a comunidade Passo Fundo que a partir de segunda-feira tenham informações importantes para passar para a nossa comunidade sobre a CODEPAS obrigado senhora presidenta obrigada vereador encerrada a comunicação de vereadores vereador João Pedro Nunes o próximo a falar contemplando aqui e o último questão de ordem senhora presidenta sim vereador aproveitando a oportunidade eu gostaria de esclarecer aqui passar a informação aos colegas vereadores e também a comunidade a prorrogação do prazo para entrega das emendas a LDO que vai até o dia então até o dia 14 deste mês 14 de agosto e também a data da votação da LDO do nosso município senhor presidente será no dia 24 de agosto então para dar então de fato mais um tempo a comunidade vir aos colegas vereadores para apresentar as suas emendas e os vereadores também ter um tempo maior ter uma oportunidade maior de dois dias para apresentar as emendas senhor presidente só a título de esclarecimento muito obrigado obrigado vereador senhor presidente senhores senhora vereadora quero volto a essa tribuna quero dizer a comunidade de paz fundo todo o movimento feito pelo funcionalismo estadual legítimo tem o nosso apoio mas me refiro aqui as palavras do vereador Paulo Nec que colocou muito bem a situação que está o nosso estado e de que temos que olhar para nós mesmo para o Rio Grande e de que nós temos que sim fazer um pacto com o funcionalismo com os gaúchos com os empresários com os empreendedores com todos os partidos com todos os partidos porque não adianta ficarmos jogando pedra aqui pedra ali e que temos que fazer propostas concretas para que nós possamos tirar o Rio Grande do atoleiro como está como diz o gaúcho o PCdoB fez sugestões por escrito ao governo do estado e que no passado o PCdoB fez parte do governo Tarso tem a experiência de governar também já foi governo já foi governo sabe como governar mas chegamos no limite e quando chega no limite precisamos sim de ter criatividade está lá sim o senhor governador Sartori eleito pela população com a ampla maioria de partidos ampla maioria de partidos vereador Marcos inclusive o PP está junto o PP está junto no governo federal também como PMDB mas chegou o momento que nós temos que olhar para frente e olhar para nós mesmos para o Rio Grande que é um estado promissor um estado que pode ser sim industrializado para gerar mais riqueza é um estado sim que pode através das critérias de fazenda cobrar mais divisas para para que nós possamos ter recurso no caixa podemos mas chegou no limite 85% do fundo judiciário não podemos mais usar está na lei ou damos o calote na dívida como foi dado e sim temos sim que pagar os funcionários públicos porque é impossível estar sim parcelando é impossível não é cidadão isso mas chegou no momento que está portanto temos que olhar para nós mesmos com as federações sindicatos todos os partidos imbuídos da luta pelo Rio Grande eu sim sei que os gaúchos são criativos e vamos nos unir para tirar o Rio Grande do ator ele que está não é só o governo que está aí todos nós gaúchos todas as instituições olhar para frente para que nós possamos fazer cada um cada gaúcho o nosso papel muito obrigado senhor presidente obrigado vereador encerrada a comunicação de vereadores passamos a comunicação urgente e importante de líder bancada do PT faraúso vereador Isamar Oliveira senhor presidente o meu assunto aqui é outro mas eu não posso deixar de aproveitar e dizer que este governo Sartori que está que derrubou o piso na cabeça dos professores dos servidores públicos agora tem os seus defensores que lutaram para botar lá e não assumem isso ora o governo do PMDB aumentou a dívida do estado em 324% e o do PT 10% mas o que me traz a tribuna senhor presidente é o bairro a bairro gostaria que botasse lá o material o Jornal do Almoço está de volta e como você já sabe terça-feira é dia de J.A. nos bairros dessa vez nossa equipe foi conferindo um problema que atinge pelo menos dois bairros aqui de Passo Fundo é o seguinte um terreno entre os bairros Cidade Nova e Vitor Isler virou um verdadeiro lixão a céu aberto um problemão que está incomodando em muitos moradores dá só uma olhada é tanto lixo que nem parece que a gente está em uma área urbana por aqui largaram lixo uma vez duas três e ficou desse jeito aí você deve estar pensando aí que a gente está num lixão né mas não é não aqui é o limite entre os bairros Vitor Isler e Cidade Nova os moradores por aqui não aguentam mais conviver com tanta sujeira tanto lixo que fica acumulado aqui e a Jussiane mora naquela casa verde que fica ali já no bairro Cidade Nova bom Jussiane conviver com essa situação você abre a porta da casa só enxerga lixo né é não dá para suportar além do lixo é um mau cheiro né que eles largam animais mortos aí sujeira então quando bate o sol sobe aquele cheiro insuportável que não dá para aguentar é muito material que deixam aqui né sim as pessoas não se intimidam a gente chega a tirar foto tudo temido e continuam largando o lixo eles dizem ah pode tirar foto e vão largando o lixo aí na verdade eles esqueceram aqui né Cidade Nova e as pessoas estão acumulando lixo aqui os moradores afirmam que em dias de calor intenso fica difícil até de ficar em casa por causa do cheiro ruim é difícil é difícil porque tem dias que não dá para a gente abrir a janela da sala a porta ali da cozinha do cheiro que vem porque larga um bicho morto tudo que é tipo de material esses dias meu marido teve que vir aqui botar fogo porque não dava para aguentar o cheiro o depósito irregular de lixo fica bem no cruzamento das ruas quatro irmãos e Luiz Gustavo Clon é muito material que é deixado por aqui e olha só a quantidade de lixo de resíduos que tem aqui um sofá ali saco com pedaços de esponjas outro sofá ali atrás lá na ponta tem um vaso sanitário tem animais mortos dentro de sacos aqui também e o seu Jorge é presidente do bairro Vitor Isla seu Jorge essa situação está muito complicada olha a situação aqui está terrível porque o pessoal como falou a Luciana ali não se intimidam e largam os resíduos lixos e a divisa aqui faz parte para a cidade nova porque a divisa da José Maria Cruz para lá é Vitor Isla para cá já está nova então os moradores não aguentam tem crianças que moram aqui isso aqui quando chove quando chove isso aqui fica uma lagoa tem uma tipo uma bacia aqui quando chove aqui não passa carro não passa nada além do cheiro do odor que tem de cachorro morto e sofás e tudo o que nós queremos fazer nós queremos aqui fazer um apelo para a prefeitura municipal secretário do meio ambiente ministério público se eles não der agora eu vou no ministério público vou acionar o ministério público para tomar providência isso aqui porque isso aqui não é possível a 10 minutos do centro porque a Vitor Isla é uma cidade nova a 10 minutos do centro está se envolvendo com esse problema de lixo aqui senhor presidente no dia 26 de abril o último agora foi feita a quarta edição esse ano do bairro a bairro lá na Vitor Isla essa matéria foi feita ontem vejam eu não sei qual é o gasto que se dá no bairro a bairro Kiko mas segundo a informação é acima de 23 mil reais fora a propaganda e a presença de uma emissora de rádio espaço fundo então eu pergunto o que está sendo feito no bairro a bairro porque ali vocês viram o lixão eu acredito que não foi colhido o lixo ali porque eu não vi sinal disso então eu só espero que os vereadores da base do governo não venham aqui dizer que esse lixão também é culpa do Partido dos Trabalhadores porque tudo é culpa do Partido dos Trabalhadores aliás eu acho que o 5 o 5 a 0 que o Internacional levou lá é culpa do Partido dos Trabalhadores porque tudo é culpa do PT obrigado senhor presidente obrigado vereador passamos a pauta peço para que a primeira secretária Cláudia Furlaneto faça a leitura da da pauta em primeira discussão prévia projeto de lei número 56 de 2015 de autoria do poder executivo municipal autoriza renovação da concessão de uso de bem imóvel público associação de moradores da Vila Bertier comissões CLR COTC COPNR SEPS em segunda discussão prévia projeto de lei complementar número 11 de 2015 de autoria do poder executivo dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo do município de Passo Fundo autoriza o poder público a delegar sua execução e da outras providências comissões CLR COTC COPNR e SEBS eram esses dois projetos que constam na pauta vereador está aberta as inscrições para discussão da pauta por acordo considera-se a pauta discutida passamos ao espaço de líder do governo faraúso vereador Alex Necker eu venho à tribuna para registrar um momento que considero especial mas não antes poderia deixar de responder o vereador Isamar vereador Isamar queria dizer que quando se questiona o governo da presidente Dilma nós do PCdoB somos solidários porque somos parte desse governo na defesa dele mas sinto que o senhor está tão aquado que ao invés de projetar a vitória do Grêmio sobre o Inter como uma demonstração de força que poderia ser do governo Dilma frente as várias dificuldades que o Brasil está tendo o senhor prefere se colocar na defensiva e eu sou colorado eu acho que o exemplo foi extremamente equivocado e infeliz então vamos nos procurar nos colocar naquilo que está o governo Dilma tem registrado questões que são extremamente positivas e eu acho e eu acho que na ânsia e na defensiva como está não contribui para fazer o debate como ele deve ser feito nesta Câmara de Vereadores segundo dizer que o vídeo mostrado por vossa excelência é incompleto pois deveria ter mostrado no conjunto inclusive a fala do secretário de meio ambiente o secretário Rubens que de forma muito tranquila respondeu a comunidade a respeito de como esses lixões que são registrados em vários locais da cidade de Passo Fundo acontecem infelizmente existe mesmo a prefeitura municipal disponibilizando um número de telefone um caminhão uma equipe para recolher esses materiais ainda existe um conjunto de pessoas que acha muito mais fácil ao invés de pegar o telefone e agendar para esperar um dia para recolher isso descartar em qualquer lugar e aqui eu não estou dizendo que a população que lá reside é responsável porque muitas vezes as pessoas chegam com carro e largam são de outras regiões da cidade mas infelizmente é preciso trabalhar ainda a educação da população para que compreenda que é simples pegar um telefone ligar para a secretaria de transporte e serviços gerais agendar um dia para que o serviço disponibilizado pela prefeitura possa lá chegar e fazer o recolhimento desses objetos que ninguém mais quer vereadora da Lallana então se o vídeo tivesse sido completo o senhor teria sido honesto na sua crítica à administração mas infelizmente só mostrou parte desse vídeo segundo eu queria aqui tratar vereador Vilso de algo que considero importante já repercuti isso inclusive marcando várias pessoas da comunidade nas redes sociais da notícia que está nos jornais de hoje que o município melhorou a sua posição e cresceu 5% no repasse estadual do ICMS isso deve ser comemorado por todos porque isso vereador Sidney Avila o senhor que em outras oportunidades utilizou as pesquisas aqui e outros colegas também para registrar o crescimento do município no período do prefeito Tipe essa pesquisa leva em consideração os dados de 2013 e 2014 vereador Pedro Danelli que são os dois anos de início do governo Luciano Azevedo e Juliano Rosso do nosso governo e demonstra que a cidade vem crescendo em parte vereador Gleice e a gente precisa ser honesto porque sempre que fazemos uma fala é necessário a gente nominar os agentes que possibilitam esse crescimento tem contribuição do poder público municipal da administração do prefeito Luciano tem contribuição dos setores vivos da economia passifundense especial do setor de serviço que demonstra que a cidade vem crescendo e vem se desenvolvendo e que passifundo vereador Tchequinho não é uma ilha mas que vem sabendo navegar nesses mares turbulentos que se transformaram a economia nacional e a economia do estado do Rio Grande do Sul de forma alviçareira ou seja bem conduzida está de parabéns a cidade como um todo o governo municipal e todos aqueles que contribuem no dia a dia para que essa cidade cada vez cresça mais obrigado presidente questão de ordem obrigado vereador concedida vereador como presidente da frente parlamentar mista com relação a licitação do transporte urbano passifundo nós estamos marcando uma reunião para as 10h30 segunda-feira estou convocando aí então os cinco vereadores para a reunião segunda-feira às 10h30 obrigado vereador fica o convite 17 horas e 18 minutos passamos a ordem do dia sem matéria passamos a comunicação urgente importante de líder vereador Sidney Ávila bancada do PDT senhor presidente colegas vereadores vereadora Cláudia a comunidade que nos assiste aqui na sessão de hoje e também aqueles que nos assistem pela internet pelo canal 16 eu venho a essa tribuna porque o vereador Tchekinho mencionou meu nome para mim vir me retratar aqui vereador Rufo diante de uma situação que se construiu aqui nesse parlamento na sessão de segunda-feira pelo vereador Patrick Cavalcante porque nós tínhamos dado a oportunidade de interromper a sessão para receber o juiz doutor e depois na hora do debate do projeto o vereador Patrick perdiu para interromper a sessão para ouvir o presidente do sindicato e aí eu fui a tribuna fui a parte ali e pedi ao presidente que cumprisse o regimento e o vereador Tchekinho disse que causou estranheza isso para ele mas eu não sei por que vereador Tchekinho porque o artigo 60 do regimento interno e o artigo 61 ele fala sobre como dar por que interromper as sessões quando interromper as sessões da casa tanto que o meu pronunciamento e o meu pedido foi acatado pela mesa e não foi interrompida a sessão porque senão nós vamos virar uma casa da mãe Joana qualquer um vai poder chegar aqui e começar a pedir para interromper a sessão para defender projeto que não é competência deles os que tem competência de opinar nessa tribuna ou nesse parlamento são os vereadores que são os legítimos representantes do povo de passo fundo então nós apenas vereador Tchekinho cumprimos o regimento e não tenho motivo nenhum de me retratar porque todos os meus posicionamentos aqui eu defendo eles e tenho consciência da minha posição eu gostaria de colocar aqui acho que o Miquel tem ali e não posso dar os parabéns a vereadora Cláudia pelo seu grande expediente porque contrário no debate a questão da ideologia de gênero ou gênero para criança para adolescente incitando a criança na sua infância a homoafetividade o adolescente na sua formação da personalidade a sua a sua homoafetividade isso é preceito e é direito exclusivo dos pais e não dos professores em sala de aula então eu gostaria que colocasse a ameaça que eu venho recebendo os senhores por esses grupos LGBT que por eu ter uma posição em defesa da família composta por homem e mulher e dessa relação os filhos e agora com essa ideologia de gênero querem que desde as crianças já comece a criar uma ideia diferente de que mesmo nascendo homem não é que ele vai ser um homem mesmo nascendo mulher não quer dizer que vai ser mulher e já vivemos numa sociedade de lésbica travesti gays homoafetivos que está dominando a sociedade e agora quer incutir no plano municipal da educação e aí está aí uma ameaça o senhor é uma vergonha para a política seus argumentos são burros na próxima eleição estarei de bandeira nas ruas para evitar que o senhor ganhe por eu defender mostra o segundo slide aí ó por eu defender nessa tribuna esse tipo contrariando esse tipo de gente que diz que o maior mal do Brasil não é a criminalidade não é a impunidade não é a corrupção e que o maior mal do Brasil é a família tradicional olha o ponto que chegamos senhores é por eu me posicionar contra isso aí contra gênero ideologia de gênero no plano municipal da educação contrariando os interesses desse segmento é que eu sou ameaçado é que eu sou ameaçado mas eu tenho oposição eu estou aqui defendendo os preceitos da família e eu acredito que essa casa terá consciência de no dia 19 quando votarmos o plano municipal da educação não permitirmos que as crianças seja ensinada uma orientação sexual diferente do que elas nasceram que nossos adolescentes não sejam incitados a homoafetividade é isso que eu acredito que esse parlamento vai dar uma resposta para a grande população de passo fundo que não aceita que a família tradicional seja destruída meu muito obrigado obrigado vereador passamos ao espaço de líder da oposição para o uso vereador Rui Lorenzato questão de ordem senhor presidente eu só gostaria de registrar em ata de que talvez a cegueira religiosa tirou de algum lugar a questão de ideologia no nosso plano municipal em nenhum momento trata de ideologia de gênero o que nós tratamos é a identidade de homem e mulher para deixar registrado obrigado obrigado vereadora só para que constasse que a mesa diretora também respeitasse o regimento já que foi lido ele na semana passada na segunda-feira o regimento questão de ordem não é para interlocução ou contrariar o que foi falar na tribuna questão de ordem é questão do expediente de trabalho não desta forma gostaria que a mesa respeitasse o regimento da casa já que foi lido o regimento na semana na segunda-feira que a mesa diretora também se pautasse pelo regimento obrigado senhor presidente obrigado vereador está com a palavra o líder da oposição vereador Rui Lorenzato muito obrigado senhor presidente nossa saudação a vossa excelência também a vereadora Cláudia colegas vereadores comunidade aqui presente que nos assiste eu quero iniciar fazendo uma fala aqui de reconhecimento aos cavaleiros do Planalto Médico que irão que irão buscar a chama crioula lá em Chuí município de Chuí são 825 quilômetros e meios de cavalgada não podemos deixar de reconhecer esse ato essa atitude dos cavaleiros do Planalto Médio fazendo essa bela cavalgada de 825 quilômetros também quero aqui saudar e parabenizar também a nossa vereadora vereadora Cláudia pelo seu grande expediente os seus assuntos que trouxe aqui na questão principalmente que me chamou a atenção na área da educação importante o debate que trouxe quero também vereador Isamar pelo assunto que aqui trouxe na tribuna com relação aos lixões que estão se formando lá nos bairros lá nas vilas e que foi mostrado pela RBS dizer que o ser humano é muito normal na sua essência se um determinado local está limpo está higiênico automaticamente a população ali não estará largando o lixo e depositando o lixo ali eu quero dizer com isso da tamanha falta de compromisso desta gestão de deixar as coisas limpas de fazer um trabalho com a comunidade para que não haja sujeira que não aumente esses lixões a céu aberto que aí está e que está faltando sim vamos bater no peito está faltando sim um trabalho mais sério um trabalho mais compromissado desta gestão com relação ao lixo e que é muito importante está aí os debates acontecendo e que tem que se empuxar esse debate de forma mais incisiva pelo gestor público municipal para que isso não aconteça esses lixões também não quero não quero deixar de falar aqui recebi uma visita hoje de uma liderança lá da Ipiranga onde ela veio questionar a vereadora o que está acontecendo com a unidade básica de saúde lá da Ipiranga não temos médico temos que falar aqui a grande falta de médico que tem também lá na Ipiranga lá o médico deveria estar na terça e na quinta-feira isso não está acontecendo vai quando quer e a administração não faz nada com relação a isso só atende apenas seis fichas o médico que quando vai lá ele atende só apenas seis aí a senhora me disse mas vereador tinha dezesseis pessoas esperando atendimento à saúde minha filha está aqui junto comigo com febre e não foi atendida saúde da família nós temos que atender lá no bairro lá na vila e não fazer o que está acontecendo com essa falta de compromisso dessa administração que não age não atua e não tenta fazer a resolução dos problemas na área da saúde e não para por aí os problemas problemas em outras questões também que estão à tona e que eu não vou entrar mas quero entrar num outro assunto aqui colegas vereadores tivemos sim uma audiência pública com uma importante participação com relação à doação da área para empresas Áfari aqui na Câmara de Vereadores estava aqui sim a Câmara cheia de pessoas participando e aí deixou muito claro a falta de escolas de educação infantil que tem aqui no município de Passo Fundo está claro a população veio e se deu mal alguns vereadores que disseram lá na Vila Luísa que alguns vereadores aqui da casa estavam contra a construção da EMEI lá na Vila Luísa ficou muito claro isso que ninguém está contra o grande debate é que não tem uma avaliação daquela área o município não apresentou foi feito pedido de informação e não tem avaliação daquela área portanto esse assunto não encerrou esse assunto não encerrou aqui na Câmara de Vereadores temos que saber sim qual é o valor daquela área que está sendo dada praticamente de presente de 3.2 milhões uma EMEI sendo construída lá na Vila Luísa e que vale muito mais as avaliações aqui colocadas por algumas imobiliárias Sidney é de 8 a 10 milhões porque somente 3.2 milhões apenas uma EMEI vamos dialogar mais seriamente sobre isso não podemos parar temos que parar sim é de fazer doação é de entregar patrimônios públicos para iniciativa obrigado vereador passamos a comunicação urgente e importante de líder bancada do Democratas vereador Patrick Cavalcante senhor presidente volto a tribuna fui citado duas vezes uma vez pelo vereador Tiaquinho no início da sessão aqui e agora pelo vereador Sidney Ávila sobre a questão do episódio que aconteceu quando eu pedi que a Câmara de Vereadores da Casa do Povo pudesse então ouvir vereador Alex o presidente do sindicato dos servidores municipais que bem me lembro quando houve aí a questão do ticket que bem me lembro quando hoje houve a paralisação dos funcionários ele era endeusado e era um grande líder pela oposição quando nós queríamos que ele viesse trazer a sua manifestação a sua fala nesta casa ele foi cerceado principalmente por aqueles que endeusavam porque queriam desgastar a administração que eram os vereadores da oposição concedo uma parte vereador e bom lembrar vereador Patrick mesmo naquele período nós que somos da base do governo sempre tratamos com todo o respeito toda a consideração todo e qualquer servidor sendo ele presidente ou não do sindicato o que nos parece que não é verdadeiro quando é de outra forma e quero lembrar mais contradiz interesses momentâneos e quero lembrar mais que quando no momento que nós estávamos reunidos na sala da presidência na época não a ordem do dia que foi suspensa para que nós pudéssemos ter discussão no reinício dos trabalhos ele estava aqui falando e os vereadores deixaram falar porque a fala era boa para os vereadores da oposição então ficou muito claro para o simpasso e a fala do vereador Tchekinho que ele cobrou e o vereador Tchekinho tem um problema muito forte em interpretação ou ele interpreta da forma como ele quer o vereador Tchekinho ele disse na fala dele que o senhor não estava considerando naquele ato o simpasso o presidente do simpasso como autoridade e sim somente o juiz eleitoral que aqui estava na minha concepção o presidente é a associação de moradores o presidente é a associação dos taxistas o presidente é da UAMPAF o presidente é de um sindicato do Porta que é do servidor para mim ele é autoridade ele é autoridade para mim ele é autoridade agora para você não é ficou aqui visto e notório que é só quando interessa e a fala do vereador Tchekinho foi dizendo que na concepção dele o Marcelo é uma autoridade mas quero aqui também relatar e pude ver na fala do vereador Rui que eles vêm aqui e dizem que eles não são conta com a construção da creche da escola de educação infantil na Vila Luís mas que o episódio não vai parar por aí então o que eu entendi tenho que vir aqui na tribuna e falar é que após a audiência pública após a manifestação da população que quer aquela unidade construída o vereador Rui ao menos eu posso ter interpretado errado e aqui eu estou dizendo que eu posso ter uma interpretação errada vereador Rui mas Vossa Excelência que não vai acabar por aí então entende que o projeto não vai andar não vai vir a votação é isso o senhor vai trancar o projeto tudo bem recordei aqui na segunda-feira na audiência pública vereador Ariceu da Lalana que a administração passada deu 45 mil metros para Munito Oc Munito Oc usou 8 mil 9 mil metros de área construída agora está passando por dificuldade está demitindo perigo até ir embora fechar e ele só não fecha porque eles falaram que a estrutura montada foi um investimento muito alto por isso que eles não vão embora de Passo Fundo senão estariam indo embora e nós estaríamos a ver navios porque foi dada a área para eles foi dada uma área nobre do lado dos bombeiros e do Cais Petrópolis para o Cresci sem contrapartida nenhuma e a contrapartida e aqui a o presidente do bairro Petrópolis quis ratificar era que poderia deixar uma sala para a associação de moradores usar já faz mais de 12 anos não foi construído não ganharam então não deram nada então não deram nada não deram nada não deram nada é lorota cresci e não fez nada tem que até ver se tem que pegar aquela área de volta e votei contra votei contra porque aquela área não era para ter dado aquela área não era para ter dado a administração deu sem falar em valores e sem dizer o que viria de retorno e agora quando nós estamos discutindo a educação que nós sabemos que tem uma dificuldade de crianças na sala de aula nós temos uma defasagem de mais de 4 mil crianças meu doutor Marcos fora da sala de aula de EMEIS das crianças de 0 a 6 anos 4 anos nós estamos aqui fazendo uma briga de beleza nesta casa vamos deixar que construa e aí o argumento é que não mas é para uma empresa grande passando que tem dinheiro cara é uma empresa que está fazendo uma contrapartida e vai dar uma escola de educação infantil para tirarmos as crianças da marginalidade para botar as crianças na sala de aula aí vem me dizer que são contra a redução da maioridade que nós temos que ter aula salas de aula para botar as crianças mas são contra a construção de sala de aula são contra a construção de EMEIS e é um ato político isso tem que ficar muito claro para quem está em casa assistindo é um ato político que está sendo feito aqui é um ato político obrigado senhor presidente obrigado vereador comunicação urgente importante de líder bancada do PPS fará o uso o vereador Pedro Danelli senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora eu tenho usado muito pouco o espaço de liderança do PPS mas às vezes a gente tem que usar colegas vereadores no final da sessão nós não podemos mais ouvir aqui na tribuna os colegas vereadores principalmente do PT alguns vim questionar a questão da área da Zafra da rua já foi explicado na audiência pública que lá é uma rua para construir um prédio tem que abrir a rua que é o que eles querem eles falam em valor gente eu estou fazendo pedindo informação para o executivo nos últimos oito anos de governo passado quantas áreas eles deram para as empresas e quais as empresas que receberam e quais as empresas que construíram e qual o período que eles deram porque teve empresas que ganhou nos últimos 60 dias da eleição 90 dias inclusive com matrícula errada que nós tivemos que corrigir aqui na casa inclusive com matrícula errada vou citar uma só a associação dos aposentados era um ar no banhado lá logo acho que no final do governo então gente pela primeira vez na história do município de Passo Fundo estão se fazendo uma negociação para construir uma creche para 430 crianças no meio turno ou 215 o dia todo num bairro da cidade que tem a área lá que dá para fazer essa creche que é uma escola modelo não é essa escola do governo federal que eles dizem que tem que fazer três dessa do governo federal mas essa é uma escola modelo numa área do município então gente está ficando olha desculpa a palavra pelo que a gente vê aí fora eu não vou dizer porque vim questionar uma negociação pela primeira vez na história do município de Passo Fundo aonde a prefeitura porque aqui ninguém sabia que tinha rua lá alguém não se sabia que era rua lá os vereadores sabiam que era rua que era uma rua que era para abrir lá então estamos fazendo um investimento de um shopping naquela área estamos investindo um milhão e meio na Petrópolis ou um milhão e setecentos que pode chegar o investimento da Avenida Rui Barbosa mas a Capela Mortuário da Petrópolis que está saindo também agora então se é falar em questão de valores para ficar no bairro com certeza os colegas do vereador da Dorrui também gostariam de fazer uma creche também na Petrópolis que tem crianças fora da escola principalmente no loteamento das hambúrguias naquela região ali mas gente vamos fazer política séria o PT aqui está uns 80% da rejeição do governo no Brasil eles estão vendo as pesquisas cada dia é um caos não se governa mais agora trancaram os recursos do governo do estado vai prejudicar o estado o município que o estado não consegue pagar quem é que largou o governo passado Sartorio não é do meu partido então vamos vamos aplaudir as coisas boas que bom que temos que fazer uma negociação agora e outras áreas que poderão vir em vez de nós darmos isso até está na discussão do pacto federativo que os municípios não podem mais deixar de recusar receitas tem que por exemplo se der um área para uma empresa tem que ter uma contrapartida aqueles incentivos que se dava aos colegas vereadores tem que deixar de dar 7 anos 11 anos 12 anos de isenção de IPTU de impostos não pode se fazer mais isso entendeu então eu acho que é um investimento bom é uma negociação que entre o executivo e a empresa aonde vai fazer essa obra e vai ser uma obra importante grande então eu acho que a questão de valores foi dito aqui na audiência pública pelo vereador Hernando Leimer que a área do quartel que é uma rua que o executivo quer abrir ligando a Eduardo Brito com o outro lado do fundo do quartel não foi as imobiliárias de passo fundo que avaliaram foi o próprio equipe técnica do governo federal que avaliou avaliando menos o valor do que aquela área que está sendo avaliada lá porque é rua não dá para construir nada faz rua ou deixa fechada entendo pessoal então vamos trabalhar para a cidade sabemos vereador Rui que a sua preocupação é grande contra a questão das crianças a nós também nem esse governo Rui vai conseguir fazer atender todas as crianças estão fora das creches esperamos que quem sabe nos povos seis, sete anos oito anos aprovação do plano do nosso plano de educação se conseguimos dar creches para todas as crianças mas o senhor sabe que é difícil não é fácil no momento quer uma parte pode pegar vereador só queria dizer vereador Pedrinho para lhe ajudar porque existe uma diferença muito grande entre concessão de incentivo de trazer empresa e uma doação de uma área nobre dentro do município ao lado da Avenida Brasil essa é a grande diferença e esse é o grande debate espaço de líder da oposição senhor presidente eu gostaria de repassar ao vice-líder vereador Sidney Avila que usará o espaço então dos cinco minutos da oposição então o espaço de vice-líder da oposição vai ser usado pelo vereador Sidney Avila a bancada do PDT senhor presidente colegas vereadores eu venho a essa tribuna porque o debate da audiência pública eu acho que foi salutar vereador Rui porque dali nós podemos ter uma ideia do que que a comunidade pensa a respeito da doação dessa área que como diz o vereador Pedro Danelli não é uma rua que estamos doando é quase oito mil metros quadrados em plena Avenida Brasil uma área nobre que custa mais de dez milhões de reais o segundo questionamento que nós fizemos e que ouvimos aqui das lideranças de bairro é que três milhões e quinhentos mil reais para privilegiar apenas uma parte da cidade quando o vereador Patrick diz que tem mais de quatro mil crianças fora da escola por falta de escolas e de educação infantil aí eu me reporto a São José ao bairro São José vereador Marcos aonde o vereador Patrick tem a sua base eleitoral que lá tinha um convênio do município com uma escola das irmãs Carmelita e que nessa gestão esse convênio foi cancelado e aquelas crianças que eram atendidas lá em torno de oitenta crianças deixaram de ter atendimento na sua escola de educação infantil então as irmãs Ursulina isso me corrija padre Wilson mas que tinha um convênio e que nessa administração foi cancelado o convênio e aquela parte do grande bairro São José está hoje desprovido uma escola de educação infantil vereador Pedro Anelli das seis que o PDT junto com o PT deixou para esse governo que é um governo que eu digo nessa tribuna cumpridor de tarefa porque não tem iniciativa própria de buscar projeto federal cumpre os projetos deixados pela administração passada e aí o que faz é bairro a bairro com alto custo só o valor que já gastou no bairro a bairro já daria para ter ter construído uma escola de educação infantil num bairro da cidade ciclovia e uniforme escolar esses são os três grandes programas desse governo que não traz o impacto necessário para atender os anseios da comunidade passua e aí três milhões e quinhentos mil reais para construir uma única escola sendo que a grande região do bairro São José não tem nenhuma escola de educação infantil eu acho que é esse o grande debate é esse o grande debate que nós temos que fazer na casa nós não estamos inviabilizando não estamos querendo tirar uma obra que vai contemplar a grande região da Vila Luísa porque essa foi a imagem que alguns venderam para a população da Vila Luísa que nós éramos contra mas o que nós mostramos vereador Rui que nós não somos contra que se construa uma escola de educação infantil na Vila Luísa porque eu acho que é as únicas escolas que vão ser construídas nessa gestão é essa permuta essa troca não tem capacidade de encaminhar o projeto para o governo federal para captar recurso para atender a demanda da população porque até agora eu não vi nenhuma vereador Isamar nenhuma nenhum projeto de educação infantil que essa administração tenha já contratado com o governo federal e aí investir quase 4 milhões numa única escola então nós temos que sim debater discutir e viabilizar o que é melhor para a comunidade de Passos Fundo então eu deixo aqui essa palavra não sei se o vereador Rui quer dar uma parte muito obrigado senhoras obrigado vereador comunicação urgente importante de líder bancada do PTB fará o uso o vereador Aristeu Dallalana senhor presidente senhores vereadores comunidade de Passos Fundo eu quero falar um pouquinho com você que está me assistindo mais uma vez senhor presidente eu vejo aqui os colegas vereadores e eu quando eu falo aqui eu tenho a mania e a honra e a dignidade de não falo assim aos vereadores algum vereador não eu digo o nome de quem falou eu estou protocolando nessa casa essa semana vereador Isamar um projeto de lei que como é de costume como eu não tenho tempo durante a semana eu fui no fim da semana trabalhar numa cidade aqui fora de Passos Fundo e eu enxerguei um projeto que a gente já tinha feito nos governos passados e não se não se não se alinhou que era criar um ecoponto vereadora Cláudia em Passos Fundo para que as pessoas possam depositar tudo e eu vi numa cidade pequena aqui perto de Caxias eu não estou recordando o nome agora vereador Rui que as pessoas fazem nas redes sociais um terreno de um desapego e as pessoas largam aquilo que não querem geladeira isso e as pessoas que precisam que querem recolhem e uma vez por semana o município vai lá e limpa o que sobrou do lixo de tudo o terreno fica limpo e várias e várias pessoas estão sendo beneficiadas e principalmente o meio ambiente vocês que gostam tanto de tocar nessa tecla do meio ambiente então eu estou criando um ecoponto e tentar levar a vereadora Alex quero que vossa excelência leve porque eu não sou muito de estar incomodando os prefeitos nos gabinetes nunca foi na minha praxe aliás passei oito anos nunca entrei dentro do gabinete do prefeito Dipe sabia que não ia ser bem recebido não ia lá não me caiu pedaço nenhum não me denegriu a minha imagem e eu estou aqui já faz 20 anos é sinal que não precisa estar em base de governo tem que trabalhar com a população que é gente que trabalha com seriedade e com dignidade e eu vou voltar a dizer a velha frase que essa casa está acostumada a ouvir faz tempo que eu não vejo eu vou morrer e não vou ver tudo essa demagogia essa briga que está acontecendo a respeito de doação ou não de troca ou não com a companhia Zafra a companhia Zafra de Passo Fundo e eu não conheço nem o dono e não falo com ele não peço nada pra ele aliás quem me deve a obrigação é a eles porque eu devo gastar alguma coisa naquele mercado de vez em quando minha filha minha esposa alguém gasta porque eu sou bairrista eu só gasto lá no Boqueirão e acabou entendeu é lá que eu gasto é lá que estão meus amigos é ali que eles empregam a nossa gente e acabou mas eu briguei muito a respeito da empresa Semiato porque quando foi doado e isso sim não é real não é palavras banais não é jogar pra torcida briguei muito com a questão da Monitowoc aqui nessa casa porque a Monitowoc pediu sete hectares de terra não é oito vereador Patrick está enganado e deram 45 hectares de terra pagando uma fortuna destruindo lavouras e ninguém soube explicar o porquê sem contar o contrato que o município teve de asfaltar aquilo que dava pra asfaltar a cidade inteira de Passo Fundo e até hoje tem compromisso com essa empresa e vou dizer mais pra vocês tem empresas de Passo Fundo eu disse se doar 20% pra Semiato que foi a empresa que mais produziu que mais cresceu que mais aumentou o crescimento dessa cidade e que mais gerou emprego nessa cidade ao longo de toda sua vida ela construiria uma montadora que aquilo não é fábrica e isso eu dizia e está gravado nessa casa porque o que eu falo é sempre a verdade gostem ou não gostem não estou nem aí pra vocês estou me lixando mas essa é a verdade aquela empresa ameaçando de ir embora não gente essa empresa não vai embora ela tem isenção de tudo ela vai vir chorar daqui 4, 5 anos ameaçando que vai embora se não der mais dano de isenção são estrangeiros são gente que não tem ligação nenhuma e nem compromisso com a nossa cidade esse sim se está certo está errado vereador Chidinei tem que averiguar sim tem que averiguar tem que espernear agora uma coisa é certa se doar alguma coisa pelo menos seja um justo vamos doar pra aquelas empresas que geram emprego em Passo Fundo que fomentaram o crescimento dessa cidade e essa empresa que eu não tenho amizade com nenhum dos donos aliás gente rica poucos são meus amigos gente importante digna e honesta bastante são meus amigos eu não ando lá puxando o saco do dono da semi-netanto eu nunca fui falar com o senhor Roberto os caras falam que eu defende tanto de semi-netanto eu sou do ramo metal mecânico e como eu tirei mais de uma centena de meninos da rua eu sei o que a semi-netanto representa eu sei o que o ramo metal mecânico representa pra esse país e principalmente obrigado vereador espaço de líder do governo vereador Alex Necker eu vou repetir algo que eu já disse aqui em outras oportunidades desenvolver a cidade gerar emprego e renda vereador Patrick é o desafio de cada governante quando se elege prefeito de uma cidade como Passo Fundo se assume o desafio de gerenciar e potencializar uma das maiores cidades do interior do estado e vou dizer que cada governante ao seu tempo traçou um plano de desenvolvimento pra cidade o prefeito Dipe vereador Patrick vereador Dallalana fez a proposta de desenvolvimento pra cidade a partir do ponto de vista dele que trouxe indústrias pra cidade que aproximou empresas que conjuntamente com o governo do governador Tarso conseguiu conquistar a Manitowoc pra nossa região construção nós também tivemos em outras oportunidades derrotas nós tivemos tempo que as fábricas que as indústrias anunciavam que viriam a Passo Fundo e não vinham a última delas se não me engano foi a Nestlé que acabou indo pra região de Palmeiras das Missões mas sempre foi com o esforço significativo do caixa do município na aquisição de áreas e com a promessa de melhorias futuras é isso com melhorias futuras como é com a empresa Manitowoc que goza de isenção de impostos no município de Passo Fundo por um bom tempo inclusive nós tivemos uma votação recentemente onde o parlamento municipal reafirmou isso porque era um compromisso assumido não pelo prefeito mas pela cidade de Passo Fundo quando aceitou trazer a empresa o governo municipal atual está propondo uma inovação uma inovação que está prevista no estatuto das cidades que é a doação com ônus para quem recebe vereador Patrick e neste caso o ônus está materializado num valor de 3 milhões e 500 3 milhões e 600 mil e será revertido a população de Passo Fundo na construção de uma escola modelo no bairro Vila Luisa que terá colegas vereadores o dobro da capacidade das escolas que atualmente são construídas no município de Passo Fundo é o dobro o vereador da Lalana e me desculpe o vereador que acha que lhes diz e atua para determinada região da cidade está equivocado foi eleito para ser vereador da cidade de Passo Fundo então se uma escola vai ser construída na Vila Luisa ela vai beneficiar a população da cidade como um todo assim como todas as outras escolas recebem alunos de várias partes da cidade pois não vereador Patrick só para contribuir na sua fala o vereador Sidney na sua fala disse que na administração do prefeito Luciano Azevedo uma escola de educação infantil foi fechada no bairro São José onde a administração há anos tinha uma sala alocada lá e fazia a manutenção dessas crianças só para trazer para a comunidade que nos assiste que o convênio foi encerrado porque as irmãs do bairro não mostraram mais o interesse em manter o convênio a administração fez várias propostas tentou de várias formas manter mas as irmãs não quiseram manter então é diferente da fala do vereador Sidney Azevedo é diferente vereador Alex que em 2008 foi fechado a pequeno príncipe no bairro Valinhos na administração do prefeito Dipe e não foi reaberto nunca mais e no bairro São José nos próximos dias nós estaremos trazendo uma notícia positiva para as mães da educação infantil que nós teremos o retorno sim de aulas de EMEIs para atender essas crianças diferente do que aconteceu em 2008 que não deu sinal nunca mais obrigado senhor presidente é isso eu penso que existem duas formas de ser a favor de um projeto de lei sendo a favor defendendo esse projeto encaminhando como é existe uma outra forma de protelar a discussão que é nesse caso apresentando emendas querendo distribuir investimentos que não são da capacidade desse legislativo em as cidades e fazer aquilo que nós tantas vezes já dissemos aqui que é jogo de cena infelizmente o projeto nos parece penso eu que deverá chegar a votação logo a não ser que nós tenhamos mais uma manobra protelatória de algo que beneficia a população de passo fundo como um todo espero que não obrigado vereador nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se dia 17 de agosto do corrente às 15 horas e nós Obrigado.